Fala Sapiens, aqui é Rodrigo Roberti e você está no SapiensCast, mais um episódio e hoje quem está retornando, bom filho a casa torna, primeiro episódio, foi com ele, Irineu Nicoletti, aqui está, depois de nove episódios, nove episódios, mas eu sou o episódio 10 ou sou? Não, tu é o nove, tu é o camisa nove, tu é o Ronaldo, Ronaldo pós lesão, o gordão o legal está aqui de novo, legal que já é nove episódios, porque é um negócio que não é fácil fazer, não sei como está saindo para ti, mas o que tu está sentindo em produzir cara, está sendo excepcional, excepcional assim, isso é um projeto paralelo, a gente conversou um pouco no primeiro episódio, mas cara, o aprendizado que está vindo, conversando com as pessoas, que nem, ah, contigo aqui, de trocar ideia, é que é tipo uma galera diferente né, tipo, eu vim e sou comediante, aí do nada eu vi que tinha nutricionista, nutricionista, a gente já tem agenda aí com um atleta profissional de jiu-jitsu, um amigo meu que morou na Suécia por 13 anos, cara, teve um perito criminal, então é tanta história, os SSI, os SSI, o SSI, cara, ô, cara, não, mas só, não tem o que falar disso, o cara falando do nada, o Rodrigo, ah, mas tu consegue comer um sushi enquanto tu está abrindo uma pessoa, que pariu, bicho, eu dei muita risada disso, cara, eu ri quando ele falou que, cara, a mesma coisa com o ginecologista, entende? É, com cup noodles assim, ah, não dá nada aqui. Não, mas é legal essa, tipo, diferença, né, de gente que a gente não sabe o que passa por trás da profissão do cara, e aí tu acaba sabendo por um podcast, eu acho da hora isso. Cara, o projeto em si, que era realmente buscar conhecimento, porque assim, eu sempre gostei de ler, leio bastante, mas ouvir direto das pessoas sobre coisas diversas, porque é o que a gente conversou, o mundo está uma maluquice, a gente vai falar depois também sobre dilemas, o documentário do Netflix, que é dilemas da rede social, e cara, tu não sabe de onde buscar informação, então as pessoas que estão sentando aqui, é um bate-papo sincero, justo, troca de experiência, porque assim, eu só nesses nove episódios já mudei de opinião algumas vezes, e eu fico feliz em mudar de opinião, e as pessoas hoje não, elas acham que a opinião delas é aquilo, e pronto, e não, é muita informação, e todo momento que a gente aprende, eu e o Hilário, a gente termina um episódio, a gente fica, cara, que coisa animal, porra, quanta coisa nova, é aula de graça, então assim, porra, é animal, eu, assim, fazia tempo que eu não me sentia tão motivado, e não tinha achado uma forma tão boa de absorver conhecimento. Pô, que legal, cara. É excepcional, e o propósito da gente tá fazendo isso... E o jeito que é, eu sempre gostei de podcast por causa disso, tipo, a gente até comentou, tipo, o Joe Rogan não acompanha, tipo, acompanha o que tem legendado, sabe, e aí eu acabo limitando de eu poder acompanhar e consumir, assim, mas aí quando veio o Flow, tipo, eu já acompanhava outros podcasts, assim, o do Não Salvo, que é o Não Ovo, sempre acompanhei, então, o produto, assim, o jeito que é produzido e a forma que eu consigo consumir, tipo, sempre me encantou, tá ligado? E aí quando tu falou, pô, o quê? Tava com a ideia de fazer pra cima, um amigo meu fazer, tá louco, então... E é da... Porque não precisa ser ninguém famoso, sabe, eu não tá ali no programa, é só ter alguma coisa pra falar, alguma coisa que me prenda, sabe, que eu curto muito, tipo, colocar... Eu vou lavar a louça, eu tenho que ouvir alguma coisa, cara, eu coloco ali o YouTube e tal, os podcasts que tenho, o Flow, agora o teu também, e tá ali me entretendo, sabe, ou eu vou, tipo, deitar e eu gosto de ouvir antes, porque eu não sou o cara do livro, tipo, eu já tentei muito, já li, só que eu não... Tipo, pra eu ir lá e pegar um livro, pô, aí eu preciso aprender muito ainda, isso, tipo, criar esse hábito, na verdade. E agora o podcast, não, eu tô ali, às vezes ouvindo um cara que tá falando sobre política, ou algum assunto que eu não domino, e ele tá me passando conhecimento, conversando, parece que eu tô na mesa com ele, sabe? É, e tu atingiu exatamente o objetivo quando a gente falou, eu sempre consumi o conteúdo do Joe Rogan há anos, por quê? Quanto tempo ele faz que eu não... Cara, o último episódio já faz sete anos, se eu não me engano. É que ele tá no episódio de dois mil e pouco, eu acho, né, não é? Mil novecentos e pouco, se eu não me engano. O último, saiu um hoje, ele larga dois por semana. Tu sabe se ele começou diário, assim? Cara, ele começou, eu vi o primeiro episódio dele, cara. Ah, tu viu? É muito louco, assim, faz tempo que eu vi, mas, cara, era, assim, uma webcam podre na frente do seu quarto, toscão o negócio, mas era ele com dois, três amigos comediantes, os caras sentados e conversando, e ele falando com a galera, e daí hoje o que ele tem é um formato que é uma evolução de tudo. Só que o que, por que que eu consumo o conteúdo do cara e eu acho excepcional? Porque não tem ideologia, eu consigo, assim, ouvir aquilo numa conversa como a gente teria com outras pessoas, e o Joe Rogan é um cara que, apesar, como eu consumi bastante, eu gosto da forma dele de questionar e de ver o mundo, eu entendo as virtudes dele, eu posso dizer dessa forma, assim, ele, cara, ele também não tem problema em mudar de opinião, ele fica feliz com isso também, só que ele quer absorver conhecimento, ele não quer simplesmente que é o que a gente faz hoje, a gente é vítima disso, a gente vai lá e olha uma notícia falando mal sobre uma pessoa, só que, assim, aquilo ali é um trecho de um vídeo, aquilo ali é um pequeno parágrafo, e as pessoas aceitam aquele tipo de notícia, em vez de buscar, e eu falei, cara, porra, estão falando mal do, sei lá, do Josias, eu olho um trecho, tem um jornal falando mal e tem um jornal falando bem, eu falo, que merda, e cada um é um textinho minúsculo, que tira do contexto que a pessoa realmente quis dizer, quando eu vejo que o Josias tá no episódio do Joe Rogan, por exemplo, eu vou lá e olho, é duas, três horas de conversa, e eu falo, cara, agora eu consigo tomar a minha decisão e julgar o que eu acredito ser certo ou não. E é o cara ali falando, né, alguém que pegou e escreveu por ele uma frase, né. Exato, e cara, a gente tá aqui, a nutricionista, porra, a galera fica falando sobre um monte de coisa, tu tá ouvindo direto de uma pessoa que não é famosa, mas entende tão bem quanto um famoso. Estudou pra isso. A gente não quer dizer que a pessoa tem milhões de seguidores, ela extremamente, ela entende muito. Às vezes tem muitos especialistas que estão ali no mundo deles, só que não estão nos mundos. A grande maioria não tem seguidor, do que entende mesmo. Só que tá ali dando um conteúdo excepcional, a gente compartilhou sobre a questão da vitamina D, sobre a Suécia, sobre o perito, cara, ninguém sabe o que o perito faz. Entende? Pô, pra mim aquilo ali me fascinou, a gente sentou e conversou, cara, que curioso, o cara participa, ele faz a ciência de diversos, diversos crimes. Pô, é animal isso. Quando tu ia ficar sabendo disso, né? Cara, pra mim inteligência, assim, cultura, inteligência é uma coisa que... Tem que ter a troca, eu acho. Que tem que, e as pessoas deveriam buscar mais isso, buscar ouvir mais, falar menos. Eu... Puta, tem... Se eu falar agora, eu posso estar falando merda, mas a frase, se eu não me engano, do Marco Aurélio... Meu pai, inclusive. Marco Aurélio. Marco Aurélio, mecânico ali, não. O imperador Marco Aurélio, me perdoe, porque eu vou falar da forma mais absurda possível, mas a essência era, eu fico feliz quando alguém me confunde e me faz mudar a minha opinião referente aos meus pensamentos e os meus atos. Porque, assim, a única coisa que eu tô buscando é a verdade. E a verdade, ela não prejudica ninguém. A verdade, ela só prejudica quem insiste em viver na ignorância e na falta de busca por conhecimento. Então, cara, o que a gente mais tem hoje... Não vou nem culpar a mídia também, vou culpar as pessoas, porque as pessoas adoram se manter na ignorância. É foda. É mais fácil, né? A zona de conforto que tu tá ali, acreditar naquilo que tu aprendeu uma vez e tu não quer mudar. E por isso que a gente tá aqui, porque, porra, quantas vezes a gente já não conversou eu e tu também, só que a gente nunca gravou e, meu, quantas coisas que a gente ficou curioso de compartilhar. Eu li alguma coisa, eu troquei uma ideia contigo, tu me jogou de uma experiência tua. Então, eu acho que é isso que precisa. Pra nós, tem sido excepcional e, por consequência, se pro público for também, animão. Melhor ainda. Não, mas eu, como fã de podcast, cara, tô gostando muito e acho que é isso aí. Tipo, tem que, cada vez mais, é... Tu tem que se sentir bem e já dá pra ver nos episódios que tu se sente, tá ligado? E a pessoa que tá aqui também tem que, tipo, quer doar a informação, ela vem pra vomitar, sabe? O conhecimento, o que ela quer falar. Tipo, o episódio do Junks, eu não conheci o cara, o Sargento. Cara, é uma pessoa excepcional. É, tipo, eu conheci o trabalho dele, os vídeos tá mais... A conversa aqui é outra coisa, sabe? Fiquei sabendo de muita coisa dele que eu jamais imaginava, assim. Sim, e tu... A mesma coisa contigo, as pessoas te veem ali sendo o Irineu, mas quando vê tu conversando aqui, cara, porra, olha que excepcional. Esse cara, ele não é só aquilo que já me traz alegria e me traz felicidade, mas ele é muito mais, ele é um ser, ele é um sapiens que tá a todo momento também evoluindo, buscando conhecimento. Então, cara, é bem louco, assim. Eu posso dizer que a gente tá feliz pra cacete com o resultado, assim. E não sendo papo motivacional e tal, mas... Cara, a gente fez essa porra acontecer em três dias. A gente falou, cara, precisa fazer isso acontecer. O que que precisa? Porque a galera fica, ah, porra, difícil. O Rodrigo nem é ansioso só pra... Ah, base nada. Não, nem é ansioso. Eu não sei como eu parei de fumar, porque... Meu, verdade. Eu fumava como se não houvesse amanhã, então fazer podcast e inventar essas coisas é o que tira a minha ansiedade. Mas tu fica ansioso pra gravar com a pessoa ou pra postar o que já foi gravado? Eu fico ansioso pra gravar, mas não pela pessoa, porque eu acho que tu vai se relacionar com isso igual o stand-up. Mesma coisa. No início, as três, quatro primeiras gravações, 49, eu ficava naquela época. Mas agora tornou-se regular, é constante. Então agora eu tô de boa, eu já sei como funciona, as pessoas que vêm aqui eu já sei como lidar. Porque o que eu acho excepcional e é um tesão de fazer é que cada episódio dá um problema. Dá. Mas a gente fala, cara, o que a gente aprendeu? O que a gente podia melhorar? Então a gente iniciou a porra do estúdio, falou, mete dois celulares, arruma um microfone, foda-se, vamos fazer. Se o público não gostar, azar, foi o que a gente falou no final. Falei, cara, o que a gente quer aqui é uma conversa legal eu e tu. Sentamos, o que a gente podia melhorar? Então esses nove episódios foram um crescimento de melhorias absurdas. A gente tá com câmera melhor, mas a gente melhorou o áudio. Eu descobri formas melhores de conversar com a pessoa, vícios de linguagem. Então assim, no pior cenário, se ninguém gostar e falar, cara, que merda esse teu canal, a gente evoluiu em conhecimento técnico, que a gente não entendia porra nenhuma. Então o Hilário tá aprendendo e tá me ajudando. Eu melhorei na minha comunicação, melhorei em conversar, conheci pessoas e melhorei o meu conhecimento sobre o mundo. Só soma, né? Então, cara, não tem nada, não tem ponto negativo, entende? Aham. Então... E tu vai ver, tipo assim, quando chegar no episódio 100, tu vai olhar esses episódios e falar, meu, cara. Sabe? Porque, cara, é sempre evoluindo, sabe? O Tomás tu vai... É repetição, cara. Igual o stand-up também. Eu voltei... Não sei se tu quer falar disso já, mas eu voltei a fazer show. Com certeza. Quando eu vim aqui... Vamos falar sobre isso, porque senão parece que tu tá... Parece que tu tá me entrevistando. Não, não. Só pra... O cara quer sequestrar, é doido. É, mas nem entrevista, né? Mais cinco episódios, ele pede uso capião, assim. Já começa, tipo... Chega em casa, tá um bicho morando aqui em cima. Esse podcast é meu. Muito obrigado por seguir. É, legal. Eu achei que, tipo... Só a aparência era do Boulos. Tipo, o cara não quer meter o LST e invadir a foda. O cara chega... Não, é... Quando eu vim aqui, no primeiro episódio, eu não tava fazendo show ainda. Não tinha lugar, então. E faz um mês isso? Cara, é... O primeiro episódio foi, deve fazer um mês. E dava pra ver, quando a gente tava conversando, o quanto tu tava desesperado pra fazer show. O quanto aquilo tava te remoendo por dentro de ter aquela interação com o público. Que por mais que... Com certeza tu adora fazer no Instagram, conversar. Mas tu tá no palco. Cara, como é que... Conta como é que foi o retorno. Eu tava... Eu fiquei seis meses sem fazer, né? Eu e muitos comediantes. Aí eu voltei agora... Semana... Semana passada... É, semana passada eu fiz o Curitiba Comedy Club. Que é um comedy maravilhoso. O primeiro comedy do Brasil. E acabou que fechou também. Por isso que eu fui fazer. Que era a última semana. É, mas pra te ver, assim... Pô, tu foi fazer... O Juliano te convidou. Cara, o Curitiba Comedy Club, realmente, foi uma coisa assim que... Tem uma história lá também, né? Pra quem não sabe, o... Eu acho que... A gente falou que tu era comediante. Ah, falei? Eu conversei, a gente... É, pra quem não sabe, eu já fiz stand-up comedy, mas... A gente se apresentou praticamente no mesmo evento, no início, lá no Curitiba Comedy Club, né? Tu não tinha se apresentado ainda, a gente foi disputar a Copa, eu acho. Isso. Só que daí, dali, eu parei, porque eu também não era bom. Então, continuou e... Agora, pra esse fechamento, tu foi lá pra fazer um show, tipo, uma apresentação tua mesmo. Sim. Do Idneu. É, eu já tava... É... Porque tu demora... Tipo, eu comecei lá, fiz a primeira noite de open, foi no Curitiba Comedy, e é um bar que eu sempre quis fazer. Eu acho que todo comediante que começa queria... Exemplo, aquilo lá é o Maracanã da comédia, aquilo lá, quando a gente botou o pé lá, eu, a primeira vez que eu botei o pé, cara, subir naquele palco é absurdo, uma sensação indescritível. Não dá pra explicar, assim, só tu estando lá, tu sente, sabe? Aquele lugar, tipo, o ar é de comédia, tu respira comédia lá, e é um palco que dá muito medo, porque ele impõe muito respeito, sabe? Muita gente, todo comediante já fez lá, comediante que tá há tempo aí fazendo. Muita gente, qualquer comediante famoso hoje no país de stand-up, comédia, já botou o pé lá, se não surgiu de lá. É, é, isso, o Afonso Padilha era open lá, tipo, começou lá, fui na inauguração e tal, então, era um convite que, tipo, eu já tava pra voltar, né, porque tava liberando o bar e tal, e eu senti que era o momento de voltar, assim, porque é também um lugar que sempre me passou muita confiança, e a equipe tava preparada pra voltar mesmo com essa pandemia. Fizeram, o bar é pra 300 pessoas, e, tipo, fizeram pra muito menos, assim. O que podia, mas ainda fizeram pra menos, pra, sabe, por todas as regras e tal. Então, eu me senti confiante e eu não tinha como saber que ia fechar e eu não ia me apresentar uma última vez naquele palco que sempre me proporcionou coisa muito boa, um palco que me fez quase desistir da comédia, sabe, que eu fiz a primeira noite de open mic que eu fiz lá, tipo, foi o melhor dia da minha vida, assim, porque eu tava no Curitiba Comedy, eu consegui tirar a risada da plateia, então foi a melhor noite da minha vida, assim. Cara, foi igual tu chegar numa copa e fazer um gol. Não, é maravilhoso. Quando, aquele momento que tu entra no palco, quando tu solta a piada. E vem a risada e, meu, é maravilhoso, assim. E aí eu pensei, meu, agora acabou, né, cara, tipo, eu consegui fazer a galera rir aqui no Curitiba Comedy, eu tô feliz, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu tava participado da copa, daí eu fui fazer a primeira da copa e aí foi muito ruim, foi horrível, assim, foi horrível. Não, ninguém ria, ninguém ria, não entrava. Ah, na verdade eu fiz uma piada... Na primeira copa, eu passei, tu não... Eu não passei, eu não passei, eu perdi pro Dinho ainda, a gente ficou zoando, né, o Dinho me zoou muito. E aí, mas a primeira, na primeira noite lá de Open, eu fiz uma piada com as praias do Paraná, tipo, e falei da nossa praia aqui, comparando com uma caixa d'água lá, e entrou muito, assim, o pessoal. E na segunda apresentação, tipo, eu entrei e fiz a mesma piada, a mesma piada, tava garantida, eu pensei, ah, não tem como dar errado. Mas depois eu fui saber que tem a entonação e tudo mais, eu soei meio arrogante, mas aí tu vai aprendendo, né, era a minha segunda apresentação, né. Mas foi uma noite que, assim, eu voltei pra casa e eu falei pra minha mulher, tipo, eu não quero mais fazer stand-up, não quero mais fazer stand-up, não... Tipo assim, eu chorei aquela noite, porque eu senti muito. Eu não sei se é o palco, que, como eu falei, é um palco muito respeitado, assim, e aí tu quer ir bem, sabe? Tu não quer ir... Claro. E o dono lá, quem acompanha lá, tipo, eles sempre tão assistindo quem tá lá, e daí eu pensei, não, como é que eu vou voltar nesse lugar, cara? E o Juliano, que é o dono lá, tipo, sempre me apoiou muito, eu falei, ah, cara, como é... E eu não entendia na época, sabe? Sim, ele já tinha vivenciado e visto muito, pra ti era exatamente o momento de tu aprender. É, é, é. De tu ou tu desistir, ou tu perceber que foi uma puta lição e um puta aprendizado pra tu evoluir. Mas ele podia me ignorar, sabe? Ah, porque é tanto comediante que passa lá que, ah, não é isso, o cara foi desistir. Mas não, tipo, ele veio e conversou, e eu consegui entender o que que eu errei aquele dia. Então é isso, tipo, tu vai mudando até nisso, tá? Tu vai evoluindo sempre nessa parte, sim. Mas olha que louco, isso do Juliano é importante, assim, eu vivenciei pouco ali, eu participei da Copa, tudo, mas eu tive a chance de conversar com ele. E, cara, eu venho do mundo de negócios, né? Então, tu vê quando o cara, os valores dele são maiores do que, ele podia se aproveitar da situação, ele podia muita coisa. Ele era um cara que, assim, ele, ele, pô, ele foi te dar um feedback, ele podia nem estar aí, estar pensando no quanto que ele vai faturar e tal. Não, não, ele tava pensando em te ajudar como comediante, ajudar o ambiente. Tipo, é um cara que dá pra ver que ama comédia, né? É, ele sempre deu feedback. Sempre deu feedback e ele brincava que, ó, ele perguntava se queria feedback. Porque ele falava, ó, o meu feedback é sincero. Então, tipo, não vai ser, não adianta tu achar que eu vou passar a mão porque vai ser o que eu acho e o que tem que melhorar. E, cara, e era duro mesmo, assim, o feedback dele. Mas foi o que, tipo, estralou, assim, pra eu melhorar. Se ela não quer ouvir um feedback desse, ela não merece um feedback. Exatamente. Se ela não quer melhorar, se ela quer levar um tapa de luva, é absurdo, não vai evoluir nunca. E, cara, não tem, tipo, assim, se tu, ah, falar, ah, não, eu, é, tu achar que o cara vai te dar um feedback, assim, por dar e só pra, e ser falso, o palco vai te mostrar, a plateia vai te dar o feedback real, sabe? Então, ele meio que sempre foi preparando os comediantes, assim, pra te dar, pra te evoluir e na próxima dar o melhor, sabe? Então, ele me ensinou muito, assim, aprendi muito naquele palco e, e aí foi agora, tipo, fui lá fazer o show, foi um momento muito feliz na minha vida de voltar, porque seis meses sem fazer, cara, tipo, eu tava, que nem tu falou, tava louco pra fazer, tava com uma cena. Como é que foi chegar lá? Tu chegou lá, entrou no Curitiba Comedy Club, tava uma galera, tu chegou de manhã, chegou à tarde? Né, eu cheguei, porque eu sempre fico lá na casa do, de parente da minha mulher, né, a gente vai antes, daí, só que eu já tava em Curitiba, já tava pensando muito, assim, em como voltar, porque o timing é muito difícil, né, cara, tu acha que tu vai voltar e não vai saber teu texto nada, sabe? E aí eu entrei, eu fui com o pensamento de, tipo, ah, eu vou, cara, eu vou testar, eu vou aproveitar essa ansiedade, que é uma ansiedade que parece que tu vai testar, sabe, uma noite que tu vai testar e nada vai dar certo? Porque, é, pra quem não sabe, assim, quando tu vai testar, piada, é arriscado, né? Principalmente se tu tá há seis meses, porque tu acha que tu perdeu o timing, tu perdeu o setup, assim, tu perdeu o momento do punch pra galera dar risada, então, realmente, o que tu tá falando, pra quem não entende do setup, é assustadora a sensação. Teu estômago vira, assim, tu fica, meu, tu se caga todo, bicho, é muito horrível, literalmente se caga, não, tu fica, e aí eu tava, daí eu fui pro comedy, cheguei lá, e eu fiz uma noite que era o, os caras do sul lá, que a gente tem um grupo, que é os caras do sul, que era eu, é eu, o Fernando Semer, o Gabriel Mendes e o Rafael Rita, e a gente já tinha essa noite, a gente tinha conseguido toda sexta-feira, assim, do mês, sexta-feira do mês, a gente ia fazer esse show lá, que o Juliano montou esse grupo e tal, e aí veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer, mas enfim, e aí, cara, a hora que eu fui entrar no palco, assim, antes, esse antes de entrar no palco tava me matando muito, assim, a ansiedade tava, meu, se não vou conseguir, é um pensamento que o cara meio que sabota, sabe? E aí eu subi no palco, cara, peguei o microfone e deu um alívio, assim, tipo, ah, cara. Eu sei, eu tô vendo, é, isso aqui é a minha bicicleta, é só eu levantar e pedalar. É isso, é isso, eu tava ali, pensando, meu, daí eu larguei a primeira piada e entrou, e era teste, e daí eu pensei, meu, é isso, cara, meu, que saudade que eu tava disso, e é engraçado que o comediante, a galera acha assim, o cara tá no palco, ele, ah, tá improvisando e tal, e tipo, não, tu tem ali o que tu, geralmente tu tem o que tu vai falar, né, tu já tá praticando isso, e aí eu tava ali, e eu conseguia pensar falar nisso, sabe, tipo, eu tava contando a piada e pensando, caramba, como eu tô feliz de estar aqui, é doida, a cabeça do comediante, é difícil da galera entender assim, mas quando tu, tu sempre, ah, tu sabe, ó, se a piada não funcionou, então vou jogar a penúltima piada pra cá, porque ela é mais forte e tal, tu tem uma organização na tua cabeça que é difícil do pessoal entender assim, sabe? É, difícil botar uma analogia, mas a estratégia é, tu monta, cada, tu tem os teus textos individuais, em que na verdade tu cria conexões pra pessoa não perceber que tu tá transitando entre eles, então tu pode tá falando do teu boné e falando do meu tênis, são duas piadas diferentes, mas tu pode fazê-las parecerem uma única, e quando tu tá fazendo isso, se uma piada dessa, piada do boné não entrou, tu sabe que às vezes tem uma outra lá do final que tu sabe que ela é infalível, tu joga ela, por quê? Porque tu lida com o público e como tu trabalha eles, né? Aham, acho que é, não sei se quem tá ouvindo conseguiu entender, mas eu não sei. Mas é, é que é uma bagunça, o neurônio fica louco, né, que ele fala, tá, por que que eu tenho que sair correndo agora e, sabe, uma doideira assim, e aí eu tava ali conseguindo sentir isso assim, e foi muito incrível, foi muito incrível, e daí teve todo o sentimento que o comedy ia fechar, daí tipo, foi meio que triste, essa parte foi triste, mas sabendo que ele vai reabrir de volta, sabe, a gente... É, é questão de tempo, não adianta isso. É o momento, agora infelizmente, né, foi uma questão financeira, como teve vários que fecharam, o Comedians também fechou, teve o da Paulista em São Paulo também fechou. É que é uma consequência não só do bar de stand-up, né, mas todo um monte de gente que vivia disso. É, foi geral, foi geral isso, então nesse momento foi triste assim, mas muito feliz por voltar, e aí logo em seguida na outra semana eu engatei Canoche, que é o Boteco Comedy lá, que também quase fechou no Rio Grande do Sul, e eles conseguiram reerguer assim, então, daí eu, porque eu pensei, cara, eu fiz nessa semana, eu já tenho que fazer na outra, pra, porque, né, a comédia é isso, eu tava num ritmo, tipo, antes da pandemia que eu fiz, tipo, seis shows na semana, só fiquei um dia sem, tava bem assim, tipo, e aí, solo, né, que eu tava fazendo uma hora, tipo, todo dia, assim, e aí eu quero esse ritmo de volta, e pra te pegar é só fazendo, não tem como, é repetição, assim. Aí já engatei dois shows no Rio Grande do Sul, e também foi incrível, assim, que aquele lugar também é maravilhoso, então, tá no palco, cara, não tinha coisa melhor pra acontecer agora, assim, pra mim, sabe, voltar. Ah, voltei, dá um alívio, assim. É voltar a trabalhar, né, cara, tipo assim, e não é só trabalhar, porque eu amo isso, eu amo stand-up, tipo, é a minha vida, tá ligado, hoje é a minha vida, assim, eu descobri que eu amo isso e é o que eu quero fazer, daí imagina, chega alguém e diz, ó, tu não pode fazer o que tu ama. Como assim, cara? É? Não, tu não pode fazer agora, tá, mês que vem, talvez, daí não, daí tu tá meio ano sem fazer o que tu ama, e fazer o que tu ama é meio que o propósito da tua vida, assim, sabe, tu acorda... Tu tinha uma rotina e uma... que te satisfazia, que te deixava feliz. Isso, tu pensa em piada e não tem pra quem, sabe, eu foquei muito nos vídeos, tipo, a minha rede social cresceu muito, porque eu consegui focar a minha energia toda na criação de conteúdo, só que não é a mesma coisa, cara, não é a mesma coisa de tá no palco, tipo, tá no palco, tu sabe disso. O feedback da galera, assim, a piada, tu jogou a piada, a risada não veio ou veio, sabe, tu já tem na hora a lambada, então... É que, assim, eu vejo que se conecta, é como tu fazer o conteúdo pra internet, ele é uma parte, te satisfaz, mas não é o completo, assim, é... O fazer o show é o final, assim, é, cara, eu criei o conteúdo, esse conteúdo que eu criei pra internet, ele me gerou ideias pra eu gerar um texto pra eu poder performar lá na frente pra galera, entende? Então, tipo, sei lá, tu arrumou o carro, ligou o motor, ficou acelerando, mas tu não conseguiu sair dirigindo, entende? E o stand-up é tu lá na hora, na cara do gol e olhar pra galera, assim. Exatamente, a energia ali, cara, enfim, só que a gente é bem doido, assim, porque é horrível fazer stand-up também, ele te deixa muito triste, cara, tipo, ele te dá a felicidade que tu quer, que, tipo, eu amo fazer aquilo e eu quero que a galera dê risada, mas quando não funciona também é horrível, tu quer muito desistir, o comediante, ele passa muito por isso, é o alto e baixo, o alto e baixo, cada noite tu vai testar, pode ser uma merda e aí tu já pensa que, ai meu Deus, demora a tu lidar com isso, sabe? Eu acho que esse ponto, tu evoluiu muito em pensar que isso, na verdade, não é... necessariamente um ponto negativo. Não. É aquilo que a gente diz, né? O doce nunca é tão doce sem o amargo. Então, assim, tu ter esses momentos de falta de risada do público é um aprendizado? Sim, lógico. É o que te deixa melhor. Se tu ficar o tempo inteiro acertando, por mais que o pessoal esteja rindo, eu não acho que evolui da mesma forma quando tu tem uma queda e tu fala, cara, que lição que eu posso tirar disso aqui? É, então, isso que eu senti agora voltando também, porque eu fui fazer por um público que não me conhecia, né? Onde eu fui fazer lá no Rio Grande do Sul, a galera não me conhecia, assim. Tinha um casal que me conhecia na plateia, mas o restante não me conhecia. Daí, tipo, eu tava ali e eu tava vivo, assim, de, ó, eles não me conhecem e eu preciso provar pra eles que eu sou engraçado. Então, meu, foi uma sensação maravilhosa, assim. Eu sei fazer isso, cara. Eu sei fazer isso, eu tô no jogo de novo, sabe? Então, foi incrível, assim, voltar. Incrível mesmo. Que massa. E agora tem mais shows aí? Ah, agora eu vou falar. Ontem eu já fui de Floripa Comedy, né? Floripa Comedy voltou também. Fui lá testar. E agora eu tô nessa. Tipo, eu vou aumentar o meu... Eu quero criar um solo novo, né? Eu não consegui fazer piada antiga ainda. Eu tenho uma hora de piada. E é sim, é piada antiga pra mim. Mas a grande maioria do meu público não conhece. Porque eu não vi o meu show ainda. Então, é um show... Mas eu tô pensando muito em gravar ele. Eu quero muito gravar esse show. E aposentar, assim. Já ter outro pra rodar, assim. Eu acho o excepcional isso. Eu preciso gravar. Porque fez parte da... É o meu primeiro solo. Não tem como jogar fora sem gravar, sabe? Claro. Mas isso que é louco... Olha, a gente gravou o episódio anterior com a minha irmã. Aham. E ela falou um negócio muito louco. Porque ela... Pra quem não sabe, minha irmã, ela passou num concurso pra promotora no estado de São Paulo. E, cara, ela contou a história dela. Cara, o sacrifício... Que foi, né? Que foi. E por quê? E, cara, com 26 anos passaram um cargo desses, são poucas pessoas. Mas, no fim, a gente entendeu muito que ela não tava fazendo pela remuneração. Ela tava fazendo por propósito. Porque ela queria poder... Ela não queria ser juíza, mas ela queria ser promotora porque ela queria ver alguma coisa errada e ter a autonomia de poder buscar e tornar o mundo melhor e tal. E não é. Ela não tava falando da boca pra fora. Não tava falando pra se promover. Eu vejo muito isso nela. E o que tu tá colocando... O que pode ter muito comediante que quer ter o texto e explorar esse texto e sugar ele ao máximo, fazendo o máximo de shows? Que, ok, eu entendo. Mas, olha como tu tá querendo fazer pra ti. Tu quer fazer texto novo. Tu quer fazer... Tu tá dando o mérito que tu fez pra falar. Eu quero ter ele registrado e falar. Cara, isso aqui eu completei e eu fiz. Mas, tu quer o tempo inteiro. É a mesma coisa que o Sapiens. A gente quer o tempo inteiro conhecimento. Eu quero conhecer gente nova. Eu quero aprender coisa nova. É a mesma coisa pra ti com um texto de stand-up. Cara, o Brasil inteiro, muita gente não viu nada do que tu já fez. E muito texto animal, texto bom. Mas, tu não aguenta fazer. É? Tu quer fazer coisa nova. Por quê? Porque o teu propósito é fazer humor. Sim. E é o desafio, né? Porque eu chego com uma... Tipo assim, eu chego com uma piada de três anos atrás que eu sei muito que ela vai funcionar. Mas não dá mais, cara. Tipo, eu sei que eu não preciso disso, sabe? Eu tenho que me botar a prova ali. Que eu sei escrever e tal. E os vídeos, cara, tipo, eu produzo numa rapidez assim, incrível. Tipo, até minha mulher fala. Meu, como é que tu já gravou o vídeo? Tipo, porque eu escrevo muito rápido. Eu passei num ritmo assim. Eu tô num ritmo de escrita bem legal, assim. Pro vídeo. E eu quero passar isso pro palco. E é difícil, porque não é a mesma coisa, sabe? Porque tu tem uma trava ainda que a hora que eu sento pra escrever pra stand-up, ixi, não vai, sabe? Demora. Demora mais porque eu acho que eu respeito pelo palco, assim. Eu não quero escrever qualquer coisa. Eu tenho que escrever pro pessoal dar risada. Não que eu escreva qualquer coisa pro vídeo. Mas tu te desafia pra ti também. É pra mim. O riso é uma confirmação de que deu certo. Mas tu quer fazer... Cara, é... Toda vez que tu sobe, tu vai aprender alguma coisa. Porque tu vai interagir com alguém e vai vir um negócio que tu nem espera, assim. Sabe? Isso aí foi um negócio que pegou muito agora. Ficar seis meses e voltar a interagir. Porque a interação é muito time, né? Eu joguei pra ti. Te fiz uma pergunta na plateia. Quem garante que tu vai responder pra mim? E aí o cérebro tem que estar... O cara tem que estar com a gaveta ali, sabe? O cara tem que estar muito... E a maioria dos comediantes agora voltando, depois de seis meses, tu sente dificuldade nisso. Não tem tanta rapidez, assim, sabe? Tanto timing pra dar resposta pra pessoa. Então isso aí é um negócio que eu quero voltar, assim, a pegar. É, mas eu lembro, assim, ó. Quando eu tava... Que a gente tava mais próximo na época que fazia esses shows. Cara, a constância dos shows evoluiu tanto o texto que às vezes já eram piadas que começaram, sei lá, falando sobre uma caneca. No fim, aquele texto tava sobre uma cozinha inteira que toda vez que tu fazia uma apresentação, eu falava, cara, puta, isso aqui dá pra conectar com isso e já me gerou uma outra piada, sabe? Que nem um Lego. Tu foi conectando e daí eu lembro de vir no final e falar, puta, olha só, deu um callback da... Porra, quantos textos do final tu já tinha que ir lá no... Callback, pra quem não sabe, seria o quê? Trazer no final, ó... Numa piada, lá no final, em algum momento dela, tu fazer uma conexão com uma piada que tu fez no início. Isso, a conexão que a plateia não espera, né? Que tu vai lembrar. E eu fiz exatamente isso agora. Eu fui lá pra Canojo, daí acabei indo pra Gramado. 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 E aí... Cheguei lá em Gramado e tal, e a gente vai observando tudo, né? A gente é idiota. A mente do comediante é muito idiota. Tu quer que alguma coisa dê errado, assim, pra te ter texto. É horrível isso. Nossa! Fui pra Argentina também. Fui pra Buenos Aires, eu pensando, meu, tomara que dê uma merda muito grande pra eu voltar com cinco minutos. E não, a viagem foi maravilhosa. Fiquei, puta! Mas é isso. Aí eu fui pra Gramado e tava... E tava observando bastante, assim, porque eu queria realmente escrever sobre aquela experiência, né? Isso que aconteceu na pandemia também, que a gente dentro de casa não tem a troca, sabe? De, ah, às vezes tu vai na lanchonete e acontece alguma coisa, sabe? Ou tu vê alguém fazendo alguma coisa que te rende uma piada. Então é muita observação. E aí eu fui lá e anotei algumas coisas. Eu fui na sexta-feira e na sexta-feira à noite tinha um show. E aí eu entrei no palco e eu não tinha parado pra escrever a piada sobre Gramado, mas eu tinha algumas observações. E eu pensei, no palco eu sempre pensei, eu entrei e dei moa noite e pensei, vamos falar sobre Gramado? Que eu fui hoje. Gramados. É, Gramados. Lá não sei se eu falei Gramados ou Gramados. E aí eu falei... E comecei, cara, a falar observação e tinha piada. Aí eu falei, meu, caramba, tem piada aqui, sabe? Aí eu voltei e aí já escrevi nessa semana, assim. Aí ontem fui em Floripa falar sobre Gramado. Falei sobre Gramados, mas era... O objetivo era falar sobre Gramado. E aí eu já tinha um callback no final, sabe? Já tinha uma piada, já tinha uma estrutura. E em cima do palco eu consegui criar piada também, que isso acontece muito, assim. De eu estar ali... Na hora é muito doido isso. Tu estar ali falando o que tu escreveu e pensou e do nada vem, ó... Nossa, tem uma piada aqui, ó... E aí tu solta, sabe? E aí eu já tenho texto. Agora eu consigo... Que eu vou trabalhar mais. Lógico, eu vou fazer muitas vezes ainda. Porque essa história de Gramado pode virar um set, assim, sobre viagens, por exemplo, sabe? Eu vou puxando, assim, ó. Fui pra Gramado. E quando eu fui pra... Sabe? Então vai estar ali. Que eu já posso linkar com menos ares e tal. Então, essa... Tu tem que estar sempre criando e evoluindo, assim. Essa é a chave que eu virei depois da pandemia. Porque eu queria tanto estar no palco, sabe? Que o meu pensamento era assim... Cara, eu quero mandar mal. Sabe? Eu quero estar aqui no palco mandando mal. Tipo, eu não quero estar em casa. Então, eu quero ter a sensação. Eu quero sentir isso. Eu joguei uma piada lá em Canoas e, tipo, não entrou. E quase que eu dei risada, cara. Que eu fui assim... Nossa, como é bom sentir isso. Tava com saudade de me sentir um merda. É muito bom, cara. Meu, que piada bosta que tu fez agora. Mas era isso, sabe? Mas é porque te faz sentir vivo. Sim, é isso. Te dá propósito na tua vida. Meu Deus, cara. Tava se sentindo falta até disso. De mandar mal. É muito louco, assim. Mas é só quem ama mesmo, né? Tem que... Caralho, tem que ser dois, assim. Que a gente... Cara, comediante é tudo brinquedo quebrado. É. É tudo brinquedo quebrado na cabeça. A gente falou sobre isso, cara. Mas o... O que eu queria te perguntar é sobre os três do sul. Ah, então. Esse projeto aí. Porque o stand-up... Aham. Quando tu falou que tu foi pra Gramado e só tinha um casal que te conhecia e poucas pessoas tiveram que te provar, isso mostra que tu conquistou um público regional. Claro, existe gente de fora que te conhece, mas o... Tinha na quinta-feira. Na sexta-feira já tinha, tipo, seis casais que me conheciam, assim. Em Floripa? Ah, não. Não, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. É, lá em Canoas. Mas isso que eu acho muito legal, esse projeto dos três do sul, porque ele cria uma conexão excepcional, assim. Sim. É o sul mesmo, sabe? O sul mesmo, é. Aham. E levar a cultura... A gente quer que... Fica engraçado pra quem é de fora também, né? A gente... A gente sabe que a maioria do público vai ser daqui, porque é o objetivo também, a gente ter um show aqui. Só que é um conteúdo pra todo mundo, assim. Sabe? Pra todo mundo. É porque o Brasil, todo mundo se visita, todo mundo viaja de um ponto pro outro, então tu conseguir criar essa conexão e conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem. Realmente, São Paulo e outras regiões, todo mundo sabe como é o sotaque. E o Diogo fez um... Teve uma sacada genial de convidar a gente, aí ele convidou um paulista já, a gente gravou e tal, e aí... Pra pegar esse... Eu vi, eu vi. Ficou muito legal. Então, e é o São Paulo bem... Ficou muito bom, cara. Muito bom. Uma diferença em inglês ali do Gaúcho Zoan. Foi muito bom. Muito bom, cara. Eu tenho gente que não gosta, assim, viu? Os caras, tipo... Meu, malha o pau nos comentários. Comigo também. A Catarinense não fala assim, não sei o quê. E eu sinto que o cara tá falando igual eu, assim. Tá estolando, porque... E aí tem o... E o do Porto Alegre também, o Gustavo, meu, eles pegam muito no pé, cara. E aí agora a gente... Daí teve um episódio ontem que foi do... De Uruguaiana, que é o tio do... Eu ouvi também. É essencial, cara. E aí um zoando o outro, sabe? E a ideia é isso, tipo... Porque é muito grande, né, cara? Que nem Santa Catarina. Tem vários sotaques, bicho. Os caras no Oeste não falam nada a ver com o que a gente fala aqui. Então é uma mistura, assim. Não dá pra dizer que é um sotaque no Estado inteiro, sabe? Não tem como. Não, mas é... É aquilo que a gente conversou também da outra vez, de ficar... É foda, porque tu vê as pessoas reclamando. Sim. Mas cara... Não, não, mas esse projeto em si, eu só me divirto. É bom demais. É muito bom. Tipo, a galera que comenta, assim, eu só dou risada, porque engaja muito. Ah, sem dúvida. Que é o cara falando, ah, o gaúcho não fala assim. E daí ele marca o outro gaúcho, sabe? Pra mostrar... Cara, é igual o futebol. É igual o futebol, um do outro e falando, ah, tá aí, ó. Marca o amigo e ele, ah, eu não falo assim. Fala assim, ó. Exatamente. E aí, cara, é um projeto que, meu, eu fiquei muito feliz, assim, quando o Diogo me... O Diogo Portugal, eu sou um cara muito fã, assim, muito fã mesmo. Ele começou, né? Ele que começou no Brasil, que foi no Jô lá e fez o primeiro stand-up no Jô. Eu abri um show dele em Blumenau aqui, ele nunca vai lembrar disso, mas eu fiz... Ah, o Open Mike... Cara, ele tem uma memória muito boa. Foi num bar, é que o bar já nem existe mais, todo mundo fala que ele fechou por minha causa. Ah, então ele vai fazer tão merda que a gente não esqueceu. Ah, mas assim, ó, qual que é a ideia? Eu acho que o projeto em si é animal, porque... Pensando como, não só como negócio, mas como, cara, conectar. A gente sabe que as pessoas trabalham muito em regiões, mas, pô, criar essa conexão entre tu e outras pessoas... Pessoal, tipo, o projeto do Diogo Animal dá essa visão pra Santa Catarina pro Paraná e pro Rio Grande do Sul, o Paraná pro Rio Grande do Sul e pra Santa Catarina. E tem muito gaúcho aqui. E de uma forma legal, assim, ah, se alguém reclama, não, foda-se. Mas é legal. Cria essa conexão, porque todo mundo tem um amigo gaúcho daqui da região e um paranaense. Meus parentes são do Paraná, então, assim, pô, tu... Querendo ou não, tu une as pessoas, tu une os estados de uma forma que antes não era. E com a participação, a galera, tipo, acaba indo o vídeo pro Rio, pra São Paulo, né? E aos poucos a gente vai mostrando pra mais gente. E o Diogo, cara, que eu tava falando que sou fã dele, assim, eu... O show dele, é, eu já fui em show dele, já fui em vários shows dele, mas, tipo, eu fui... Show corporativo, que é um negócio muito difícil, né? E ele, ele consegue, assim, ele vê a plateia, tipo, eu fui produzir um show dele no Costão do Santinho. E é plateia do Brasil inteiro, tá ali, né? Que o pessoal vai pro resort. Então, ele mexe com todo mundo e ele tem piada com cada cidade. Cada... é cidade, não é nem o estado, assim. Ah, é... é São José do Rio Preto. Ah, que tem aquele aeroporto lá, ou padaria, não sei o quê. E ele faz a piada e, meu, e a plateia morre de ir, cara. Ele é genial nessa parte, assim, meu. E várias outras coisas também. Mas isso, eu admiro muito, assim. Ele faz 40 minutos, e eu sei porque eu cronometrei, 40 minutos falando da cidade e da plateia. Cara, que demais. Que é um negócio muito difícil, cara. Porque ele se dedica a quando ele vai fazer um show na cidade, ou antes mesmo dele chegar na cidade, ele pesquisa sobre a cidade, pra criar piada pra cidade. Ele começou isso, sabe? Depois vários comediantes foram fazendo. Até eu adotei isso pro meu show, quando eu comecei a fazer o solo. Tipo, eu fui em Joinville antes e fiz piada sobre Joinville e criei o vídeo pra vender lá. E funciona muito, cara. Então, é um cara que ele tem muito a ensinar, assim. Não dá nem pra dizer que ele pavimentou a estrada pros comediantes. O bicho pegou um facão e abriu na selva, assim, antes de... O que hoje é muito mais fácil pra muita gente, né? Mas não deixa de ser um trabalho duro. Nossa, cara. Muito incrível, assim. Então, ele ter convidado foi maravilhoso. Ah, ele veio do nada e ele montou essa ideia e chamou a... É, eu tinha... Tipo, eu já conhecia ele, né? E não faz muito tempo conhecendo ele, não. Faz menos de dois anos, assim, que eu conheço ele. Demorei pra conhecer o Diogo Portugal. Tipo, eu conhecia assistindo só. Mas eu trocar ideia nunca tinha. Eu fui fazer o Comedians, que também fechou. Também notícia triste aí. Fui fazer lá no Comedians. E... Ele tava fazendo no dia. E aí eu fui fazer. Ele foi pra plateia me assistir. E aí ele curtiu muito, assim. Ele veio, conversou comigo. E aí dali eu fui abrir o show dele aqui. Quando ele veio pra cá. Ah, que legal. Pensar o cara que... Que é um dos percursores mais antigos aí do stand-up comedy no Brasil. E ainda um cara humilde. Demais. De gente boa. Legal de se conversar. Assim, o meu conhecimento é um pouco raso. Conheci algumas pessoas do stand-up pelo tempo que eu fiz. Mas, cara, tu vive do... O ego inflou muita gente. Sim. Eu sentia muito isso. Aham. E, pô, sempre foi uma pessoa que... Como a gente falou, de um ajudar o outro. É difícil achar pessoas que... Pessoas assim. Como a gente tava falando do Juliano no... No... No Curitiba Côme. No Curitiba Côme. São pessoas que tu... Tu tenta manter próximas pessoas que sejam assim, né? Que sejam boas. Que quer ajudar, né? Que quer ajudar. Olha, cara. É igual... Não, o Diogo não precisava chamar a gente pra fazer isso aí. Ele sabe imitar, cara. Ele imita manezinhos, sabe? Imita os paranaenses. Ele podia fazer pra ele. Mas não, tipo, ele chamou ali a galera, criou o grupo e agora tem muito projeto aí pela frente. E ele não participa nos áudios? Não. Nos áudios não. Ele só... Ele dirige, assim. Ele manda roteiro e tal do que a gente pode falar. A primeira ideia geralmente é dele. E aí a gente grava. Mas o show, o show é pra ele estar junto. O show vai ser, tipo, o Diogo Portugal... Importantíssimo, né? Ele estar junto. Não, a gente pediu a primeira coisa, né? E ele nem comentou dele estar no show. Ele queria montar o show nosso. Eu falei, não, tá louco. Cara, mas olha que legal isso. É, então. Então, por isso, cara. Tem que valorizar muito. Porque é um cara que ele não precisa disso. O cara não precisa e quer ajudar, sabe? Então, o Diogo Portugal... Meu, puxei saco pra caralho do Diogo. Realmente. Mas é que, cara, é... Eu não sou de puxar saco, não. Eu não tô devendo nada pra ninguém. Eu não me envolvo mais no mundo do humor. Mas, cara, eu gosto de quando tem pessoas boas, a gente precisa ressaltar. Porque hoje, qualquer coisa que tu vê, se alguém faz uma cagada, pau no cu daquela pessoa, é todo mundo falando mal. Mas, cara, gente exaltando, assim... Não tem, né? Gente bom, não tem. Não tem. E o Aragão, cara. Meu Deus do céu. Cara, o Aragão... Esse cara, eu sou fã do Aragão. Esse eu nem vou parar pra falar. Porque, olha... Meu, que cara engraçado, bicho. Ele é engraçado de graça, assim, sabe? Tipo, não é nem pensando em fazer stand-up, nada. Ele chega e... Meu, o bicho é muito engraçado. Quando a gente fez a primeira Copa no Curitiba Comedy Club, que eu fiz a minha apresentação... Cara, eu lembro, assim, de negros. Ela que tava cagando pra mim lá. Nem aí e tal. Ele me mandou um direct no Instagram, elogiando a minha apresentação. Cara, três minutos que eu fiz. O cara me elogiou. Eu falei, porra, ali eu vi, cara, olha que pessoa, tipo... Até hoje eu faço questão, se eu puder ajudar o que eu vejo de postagem ou coisa do cara. Ele tem que vir aqui, cara. Eu falei, porra, meu, seria um prazer. Aragão, tem que vir aqui, meu. Ele tem muita história, cara. Nossa. Não, ele, ele, cara... É de maluco, assim, né? É, ele, cara, os textos dele são excepcionais e é legítimo aquele cara de Curitiba, o... E olha, é difícil ter show mais alto, tá? Tipo assim, a galera até comenta que entrar depois do Aragão num show assim... Porque tem isso, né? O cara, pra entrar no show sempre tem a ordem, quando não é o solo. E aí tu nunca quer entrar depois de um cara que, tipo, manda muito bem. É difícil, cara, pra te manter, assim, a plateia, sabe? E o Aragão é um desses caras, assim, que a gente sempre fica... Não, o Aragão tem que fechar, o Aragão tem que fechar. Que é difícil, cara, é muito difícil. Ele deixa num ritmo. A Copa, cara. MC da Copa. Ah, sim! Eu tive esse prazer de ser MC da Copa do Curitiba Comedy. Ah, eu fui... Eu não ganhei a Copa, inclusive. E tu foi virou MC. Pra quem não sabe, o MC é o, sei lá, o mestre de cerimônia. É, o mestre de cerimônia da... Que tem que manter a galera erguida. Isso. Eu pago pra ir lá, e a Copa é molecada que nunca se apresentou direito. Então, se não tiver um MC também, eu chamo a aposta, né? Tu é bom pra isso. Tu zoa muito os moleques que estão... Né? Tu consegue pegar. É, na geração de hoje é até complicado. É, não, não, mas... Mas sim, eu não tenho corta-gero pra essas coisas. Mas tive... Eu tive o prazer de ser MC e ver o quanto que é difícil, cara. É muito difícil. E o Aragão, não, cara. O Aragão, ele deixa a galera... Mesmo na Copa, ele deixava a galera lá em cima, assim. É... As melhores noites era que ele era MC. Todo mundo gostava de fazer na noite que ele era MC, porque ele conseguia deixar a galera lá em cima pro comediante. E ele fazia, assim... Ele dava tudo, cara. Tudo pra deixar lá em cima pro Open Mic vir e... Cara, eu lembro dele, cara. Ele elogiando todo mundo. Sabe? Aquele cara com uma energia legal, assim. É. De novo. Mas a gente tá falando de algumas pessoas, assim. Mas ele é um cara que... Cara, ele não precisava de nada pra me mandar me elogiando lá. Não ganhava nada com isso. Ele não era meu... Brother. Não, nem meu brother. Ah, o mentor, né? Nada, ó. Então, cara, porra, o cara mandar aquilo fez uma diferença enorme. Enquanto eu chegava lá, tinha gente que, cara, ficava lá no canto e não precisava nem chegar perto. Ah, tem. Isso aí tem até hoje. Cara, porra. Isso aí pode ser o melhor da comédia que sempre vai ter. Cara, não, isso vale pra tudo. Eu digo pra negócio. Cara, eu fico indignado hoje, assim. Tem gente que vem procurar, às vezes, pra pedir ajuda ou pedir opinião do negócio. Cara, gente, eu ajudo, eu incentivo. Cara, qualquer pessoa que me pedir alguma coisa, eu vou fazer questão de ajudar. Mas tem gente que... Mas tem gente que não, cara. Entra numa soberba que, cara, e não é. Nos negócios, olha, negócio menor do que o meu. E, cara, bota num pedestal e fala, cara, porra. E o... Daí o Aragão é sensacional. E o Gustavo Fulano, eu nem conheço, cara. A gente só troca os áudios. Eu nem conheço. Mas, tipo, ele é... Meu, ele é o mais engraçado do grupo pra mim. Ele é o mais engraçado. Ele é o gaúcho. Não, é o gaúcho. Cara, ele é engraçado. Ah, guris é esse. Esse cara é muito bom, cara. Ah, ele pega. O áudio dele sempre tem que ser o primeiro. A gente já tinha cogitado e... Teve um áudio que... O meu ficou por último. O do Aragão no meio, por causa de uma resposta que eu dei pro Aragão. E aí o Diogo falou, até comentou um dia. Será que a gente vai brincar de mudar um dia o fulano? Não, não, não. O do fulano tem que abrir que já ficou. Tipo, bagulis é esse. Tipo, fica na cabeça, cara. É muito engraçado. E ele não faz stand-up. E aí a gente vai fazer o show. E ele vai ter que fazer stand-up. Ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Vai de mão. Mas ele tem a pira de fazer. Sim, ele quer muito. Ah, que massa, velho. Ele quer muito. E aí a gente vai trabalhar junto aí. Pra criar texto pra ele, ensinar. Olha que legal. É muito legal, cara. Cara, vocês felizes em ajudar. E pô, o cara ainda tem vocês que já manjam muito do Diogo Portugal. Meu, ele tá muito feliz, cara. Porque, tipo, ele tava, acho que tinha, sei lá, dois mil seguidores no Instagram. E, tipo, tá com doze mil, assim. Cada áudio que sai ele ganha uma galera. Porque é o Diogo Portugal compartilhando. E é um moleque de boa. Demais, cara. Demais, assim. E ele quer muito produzir, sabe. Ele tá entrando na pilha do stand-up também. Quer fazer. Ele vai sentir no show, né. Não tem como explicar pra ele como é. Isso ele só vai sentir no palco, assim. Mas eu tenho certeza que ele não vai querer fazer outra coisa. Cara, é muito massa. Ele é mecânico, eu acho. Vocês vão ver o molequinho andando de bike, de rodinha. E ver até sair as rodinhas dele. Do nosso lado, sabe. Num show que... Tem tudo pra dar certo, assim. Não tem como dar errado. E vai pegar uma plateia de tudo quanto é canto. Isso aí a gente tá muito ansioso. E o pessoal tá pedindo agora. A gente lançou ontem com o guri de Uruguaiana. O Jair Kolbe também, que é um cara sensacional. Ah, sim. Ele domina lá o Rio Grande do Sul também. Ele, o Cris Pereira. E a galera começou a pedir o show já. Tão pedindo muito, assim. Então a gente tá ansioso pra isso aí. Ah, cara. Tem tudo pra dar certo. Realmente. Tu vê quando tu começa a andar nos ambientes. Lá no escritório, às vezes, cara. Eu vejo alguém lá... Imitando. Imitando principalmente ele. O Gaúcho, não é? Cara, é o Gaúcho, cara. Eu só imito ele. Tô cagando no meu áudio. Meu Deus, é muito engraçado. E tem gente que odeia o áudio dele. Meu Deus, o Gaúcho Raiz, assim, é muito engraçado, cara. Ah, cara, que se foda. Tem que... Ah, não. É só alegria, bicho. E ele tá numa vibe de... Ah, ele zoa os caras também. E esse episódio do Guri de Uruguaiana foi bem pra isso. Pra tipo... Ah, não, Gaúcho tem vários. Porque é como tu falou, cara, sotaques existem vários. É, vários. Agora, pelo bem das pessoas que estão reclamando, eu sou obrigado a buscar todos os sotaques. Eu vou ter que botar 72 sotaques dentro de um grupo de áudio. Cara, não gostou, não ouve, porra. Vai fazer outra coisa. Não, mas é que o pessoal quer comentar. Claro que é. Isso já ficou... Ele tem que dar opinião, bicho. Ninguém consegue... Ah, não vou assistir. Isso aqui. Não. Vou comentar que é uma merda. Sabe? Que eu acho que é uma merda. Então... É, falando em dar opinião, então. Política. Já que... Já que tu tá tão famoso nas mídias sociais. Porque eu perguntei isso pro Sargento Junks. Aham. Eu pergunto pra ti. Cara, político te procura demais nessas horas? Agora começou. Tipo, eu não tinha sentido isso ainda porque eu tô um ano, né? Produzindo conteúdo. Então, não chegou na época de política, assim. Mas, cara, nas últimas semanas, tipo, é só vereador pedindo pra apoiar. Prefeito não veio ainda? Ainda. Ainda. Só... Não, isso eu não vou falar nada. É que vem uns aí querendo comprar camiseta pra me agradar, velho. Ah, cara. Meu Deus. Mas vereador, cara. O que vem de vereador aí pra... Pra fazer campanha mesmo, assim. Criar... Fazer vídeo, né? E tal. Pra ajudar na campanha. Meu, um monte. Um monte. Mas jamais vou fazer. Não tem como. Tipo, eu me envolvo batendo. Sabe? Batendo eu... A tua função como cidadão. É. E assim, batendo com piada, né? Sim. Tipo, que nem... A gente falou sobre isso. Não tem obrigação nenhuma. O da... A gente chegou a falar do caso de Penha lá, né? Então... Falamos. Então, daqueles vereador lá... Tipo, os caras nem leram o projeto. Aí eu fiz questão de bater com piada. E foi um vídeo que... E política dá muito certo. Quando tu toca na ferida, assim, com piada, ele vai atingir muita gente. Mas assim, pegar um lado, não tem porquê. Eu vesti a camisa do cara, não. Falar isso aqui... Não, cara. Cara, eu não faço isso. O político de estimação é o cúmulo. Não. É louco. Não tem como, cara. Não tem como. É... Comediante não... Na minha opinião... E aí... Tô indo daqui querendo dar opinião. Ah, foda-se. Não, mas assim, eu acho que... O comediante não tem um porquê. Adotar político ali, né? Nem lado, assim. Tipo, tu vai, bate nos dois e tem que ver o que tá certo e o que é errado. Assim, eu concordo com o teu pensamento. Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, as pessoas têm a liberdade pra escolher o que elas quiserem. Se chegar um cara que queira defender... Lógico. É que assim, não... Eu que... Eu acho que é melhor o cara que não tem. Que ele bate em todos lados. Por quê? Porque eu gosto do humor crítico. Em que é o que a gente faz. O que tu falou. Tu tava torcendo pras coisas darem errado na tua viagem. Mas por quê? Porque comediante... Eu não sabia disso. Cara, tô quase passando uma rasteira pra ver se ela cai aqui ou outra. Não, mas eu digo assim, tu... Tu olha... Eu sempre quando ia escrever meus textos... Cara, tu olha com senso crítico pra tudo. Sim. Às vezes não é que tu tá esperando que dê uma merda. Mas tu olha pra reclamar das coisas. Tudo que a gente faz é olhar... Cara, isso aqui não funciona. Me deixa puto. Eu vou escrever sobre isso. É que como eu vou pra uma viagem... Esse é o lado assim... Eu vou pra uma viagem e voltar... Como é que eu vou fazer piada falando que tudo deu certo? Nossa. Um lugar maravilhoso. Nossa. Cadê piada, sabe? Não consegue? Porque o lado cômico é exatamente isso. É tu reclamar, sabe? É tu ir na tristeza e tentar virar a felicidade. Sim, e tu transformar a tristeza em humor. É isso, é isso. Então, e mesma coisa política. Como é que tu vai fazer piada elogiando o cara? Esse cara fez um viaduto que eu... Sabe, é só elogio. Então a piada, a função da comédia é isso. É bater e mostrar o lado do humor, né? É que pode... Assim, eu prefiro isso 100% da forma que tu tá falando. Mas eu entendo assim... Se existe um cara que é um político que defende o lado B... E ele faz piada só... B de Bolsonaro. Podia ser outro, né? Meu, eu achei que vinha outro. O lado L. Não vamos falar quem. É o lado L e o lado B. O lado tal. E o cara faz essa porra assim, ó... Pelo menos que as pessoas entendam. Fala assim, tá, eu tô assistindo esse cara, mas eu sei que ele é assim. É o que eu critico hoje na mídia. Porque eu tenho um jornal tal que é nitidamente de um lado. Mas ele não se posiciona que ele é de um lado. Aquele lado. Todo mundo sabe. Cara, tem gente... Fala lá e fala. Eu sou contra o cara, mas... Ficar dizendo que você é um meio imparcial... Imparcial é o caralho. Os dois lados é uma merda. Os dois lados extremam, um querendo bater no outro. Mas dos políticos, assim que eu digo... A gente conversou um pouco sobre isso, mas... Eleição é foda, né? Nossa. Eleição é um processo, aparece... Eu acho que a política é algo extremamente necessário. Não vou dizer assim, a pessoa que diz que... Ah, não. Política não deveria existir. Cara, os caras... Tem gente boa. É pouco? É. Mas a gente precisa desses caras. O Estado são as pessoas, né? Sim. O meu pai é muito da política, assim. Muito, muito. Sempre foi. Ele é um cara que já trabalhou pra muita gente na política, assim. Antigamente, né? Hoje ele acompanha muito. Mas ele é um cara que... Tipo, ele sofre, assim. Ele sofre muito. Ele é muito... Não é fanático, mas ele se joga, sabe? Se ele for pra bater num cara, assim, de um lado, ele vai... Tipo, ele vai a fundo saber sobre o que ele tá batendo. Ele sempre... Ele pesquisa muito. Eu admiro muito isso nele. Só que ele se envolve muito, sabe? A vida dele vira aquilo ali. É futebol, pra mim. É. Eu... Ele é corintiano, sabe? Ele parou de... Eu também parei de acompanhar o futebol justamente por causa disso. Porque eu acho que... É um defeito, assim, que eu até trouxe pra mim. Que a gente, tipo, se joga muito no que a gente quer. Eu joguei isso no stand-up, sabe? Porque é uma coisa que eu amo. É, então. Porque tu acaba dando o melhor de ti ali também. E política sempre foi. Tipo, ele apoiava um candidato. Ele queria que o candidato ganhasse, sabe? Então, ele, tipo, apoiava, ia atrás, conversar. O que tá certo também. Sim. Lógico. Se ele sabe o porquê que ele tá defendendo essa pessoa, cara, isso é uma coisa extremamente importante. Ele acredita naquilo. Ele quer um mundo melhor. Ele quer... Ele acredita no que aquela pessoa tá... Exatamente. Então, ele sempre... Sempre teve política na minha vida. Eu nunca consegui fugir enquanto eu tava dentro de casa, vamos dizer assim. Ele me colocava, assim, política na minha cabeça. Tipo, seja ele conversando com a minha mãe ou sei lá, outra coisa. Então, tipo, eu sempre tava por dentro, assim, vamos dizer, envolvido. Não conseguia escapar. E foi uma coisa boa, que me ensinou muito, assim, me ensinou muita coisa, sabe? Política, se tu souber lidar, tu tem como conversar com as pessoas e tal. Então, tu tem que aprender sobre aquilo. Não dá pra te ignorar. Sim, porque aquilo influencia diretamente na tua vida. É a tua vida, sabe? É o vereador ali que tu vai dar o voto e tu não sabe porque tá dando o voto nele. Só vai lá porque alguém falou pra ti ou porque ele pagou a conta de luz da tua tia. Não pode, porque acontece muito isso aqui. Então, tipo, tu tem que saber o mínimo possível, mas, tipo, se tu não quer se envolver tanto, mas tem que saber ali o básico pra ti poder fazer a menor, sei lá, não a melhor escolha possível, mano. Porque isso tá muito difícil, mas, assim, pra ti não se arrepender tanto, eu diria, hoje em dia, sabe? Só que, assim, nos meus vídeos eu tento não me envolver exatamente o lado de... Não pegar lado nenhum, assim. Ah, mas tá certo. Eu não pego, cara. Desde o começo foi isso. Eu jogo todo o conteúdo de humor ali pra bater sempre. Eu tento bater dos dois lados, sabe? Eu nunca ataquei só um político, um lado, porque... É porque pra ti não existe o lado. Existe as ações que estão sendo feitas. Exatamente. Se for de direita ou de esquerda. Quando eu vou escrever sobre alguma coisa, eu já miro no que foi feito, de errado. Eu nem tô vendo. Não interessa? Tu não foi lá ver de qual partido? Nunca sei. Nunca sei. Nunca sei qual é partido. Isso eu não me envolvo, assim. Mas, então, eu uso a favor do meu humor, sabe? Eu uso pra isso. A comédia. Agora, eu nunca penso... Ah, eu tô falando de tal partido. Isso aí nunca passa pela minha cabeça, porque eu nem sei quem é, sabe? Eu não procuro saber isso. Talvez eu não dê efeito, assim. Eu devia pesquisar mais, mas... É que não é o meu foco. Existem implicações, mas não é o teu foco. Mas eu acho que existem implicações de a pessoa, às vezes, não saber porque a nossa legislação é foda. A questão de as pessoas votarem num candidato, nem é ele que acaba sendo eleito. Ele leva outro do partido. Mas, assim, o que me deixa puto, e não é todo mundo, quer dizer, não é todo mundo não. A grande maioria não faz isso. Que é o que tu comentou do teu pai, que, sei lá, tá o trabalho de ler. As pessoas querem julgar sem ter uma informação concreta das coisas. Então, aconteceu a lei tal, ou alguém falou tal coisa, essa pessoa vai pegar, agora eu vou pra internet. Isso se tornou uma verdade da forma mais rasa possível. Ai, meu pai nunca brigou na internet. Tipo, ele não posta nada de... Ele não tem internet. É, ele mora no mato. Não, mas ele... Ele, tipo, ele pode conversar contigo aqui, tipo, 3, 4 horas. Porque ele vai conversar 3, 4 horas de política, sabe ligado? Mas ele jamais vai, tipo, postar alguma coisa, dar opinião na internet, sabe? Isso aí... Porque opinião é a mesma merda que é os debates de hoje. Sim. Porque o teu pai seria aqui e conversaria por 4 horas, e a gente bateria um papo, entenderia o lado um do outro. E ele conversa com os dois lados, tranquilamente, sim. Mas, ou seja, é o que a gente precisa de um mundo pensar da mesma forma que o teu pai, porque é isso que a gente precisa, é o que a gente tá fazendo aqui. Eu conversei com algumas pessoas aqui que, às vezes, eu tenho uma divergência de opinião. Mas, cara, e daí? O mundo... Como é que o mundo vai ser todo mundo pensando da mesma forma? A gente só precisa respeitar a ideia de cada um. E a questão de debate, principalmente. Isso é opinião minha, mas me revolta de forma extrema o como os debates são hoje, porque, cara, é uma merda. É tudo errado. Se eu não conheço, e eu vou depender de um debate pra julgar da minha decisão, cara, é uma merda. Por quê? Porque as pessoas que estão conversando lá, que estão debatendo, um político tá um de frente pro outro. O cara que vai fazer a pergunta, ele não faz... Eu não tô fazendo uma pergunta pra ti. Eu tô fazendo uma pergunta olhando pra câmera, que não é uma pergunta, é uma afirmação positiva minha, ou uma crítica tua, só porque eu sei que tu não vai ter tempo suficiente pra responder de forma contundente. Aí, quando eu fizer uma pergunta te criticando, que eu tô fazendo uma afirmação, eu tô falando, Irineu roubou pneu de uma Kombi. O que você tem a dizer sobre isso? Aí, tu sabe que, putz, eu não tenho como responder isso. Daí, tu olha pra câmera e fala, olha, e você que fez isso? Porque eu vou fazer isso pras pessoas. Mas, cara, é um debate tão raso e tão superficial que as pessoas analisam um pequeno espaço de tempo que elas têm pra tentar mandar uma mensagem pro público, que é culpa das pessoas também, que é culpa da população que olha aquilo ali e aceita aquele tipo de informação. Então, cara, é muito melhor a gente ter um debate que seja duas pessoas, como se fosse eu e tu aqui. Conversando sobre, que tem divergência de opinião com respeito, mas por uma hora, duas horas conversando, pra gente poder saber quem são essas pessoas realmente. E não olhar por... Nessas lives aí de decreto, o cara ficou sabendo, tipo, muita coisa de político, assim, no sentido de ele saber falar com a população mesmo. Porque ele tem que passar... Tipo, a gente tá vivendo um momento muito sério. E aí ele tem que passar um novo decreto sobre as novas medidas e conversar ali durante, sei lá, uma hora, meia hora com a população, sabe? Então aí, eu acho que ficou meio nítido quem sabe pelo menos conversar aí do que tá falando ou estudou sobre aquilo. O debate, tipo, parece que a pessoa... Parece não, eles vão com um texto pronto que alguém montou pra eles, que nem se deram ao trabalho de criar, né? De pensar sobre aquilo que eles estão falando. E é meio que a palavra-chave, assim. Se o cara falar sobre isso, tu tem que dar essa resposta aqui, né? E não é nem decorado. Ele já leva ali pra ler. O cara tá vendo que ele tá lendo ali. Então tu acaba não pegando informação nenhuma sobre aquele candidato. É só uma tabela de vai e vem. A hora que ele te perguntar isso, você responde isso. A hora que ele te perguntar isso, é contenção de dano, praticamente. E não agrega nada pra ninguém. É tipo o voto de Big Brother, sabe? É, por questão de afinidade, é sempre a mesma resposta. Pode pegar. Eu acho que se tu assistir o debate de todas as políticas, tu voltar assim uns 10 anos, vai ter resposta igual. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Pra te fugir dessa pergunta aqui, tu responde tal coisa. E pior que os trouxas somos nós. Sim, lógico. Porque a informação é uma bosta pra gente. Onde é que foi criado? Nada. Sabe onde é que foi criado esse modelo de debate? Eu acho que sempre foi assim. Tem mais exercício de alguma coisa nesse sentido. Assim de tempo obrigatório. Mas e com lei eleitoral, né? Tempo tem que ter e tal. Eu entendo lógica. É que é a parada da TV também, né? É, tem aquela questão, inclusive, que só pode participar se tem tantos deputados. Isso. Pelo menos. Ah, então até é. Acho que, ó, eu tô falando como leigo. Eu não entendo as regras. Eu tô falando como um cara que assiste na TV. Isso. Eu tô falando como um cara que assiste na TV. A experiência é uma merda. Porque as duas pessoas lá estão trocando acusações sobre informações rasas. É a mesma coisa que eu entrar num jornal hoje de um tendencioso que ele vai pegar uma frase tua e vai julgar. É a mesma coisa. Eu não consigo saber quem é quem. Eu queria ver o cara poder sentar aqui, sentar dois políticos aqui e falar, cara, nós vamos conversar aqui por três horas. Tu vai ver a peneira que vai ser. Sim. Eu quero ver o cara escapado que ele fala uma coisa, ele fala uma frase de dois, de três minutos. A outra, ele ser questionado aqui e ele poder dizer e explicar o como é que ele quer fazer isso, como é que funciona. Porque é muito fácil o político dizer, olha, porque eu vou investir nas creches, eu vou investir. Cara, isso aí é que nem falar assim, cara, eu não gosto de chutar criança. Quem gosta? É. Todo mundo vai concordar contigo. Por quê? Eu tô falando uma coisa óbvia. Óbvio, né? É. Então, assim, ninguém explica detalhadamente porque não existe um espaço pra fazer isso. Então, cara, senta dois e fala, vamos conversar agora. E eu acho que eles nem querem. Óbvio. Né? Eles nem querem. Eu sou curioso pra saber quantos topariam. Não querem. Porque ali o cara tem que mostrar que realmente é bom. Sim. E ele tem que ter humildade porque é impossível o cara conversar por três horas e o cara que é candidato a vereador ou político, ele ter certeza de que ele sabe tudo. É. Porque isso é uma outra coisa que pra mim me revolta. Eu acho que deve existir uma questão psicológica pra explicar. Mas eu nunca vi alguém, algum político que vai falar assim, olha, realmente essa informação eu não tenho. É. Ou eu peço desculpa. Qual é o problema? Eu me equivoquei. Cara, eu tô feliz por o dia que alguém falar isso e falar, cara, esse cara é humilde sempre pra admitir que ele errou. Porque, cara, é impossível um ser humano não errar. Saber tudo. Saber tudo. É. É ridículo. Aí já começa a desconfiança, né? Não tenho... Cara, qual que é o problema de tu admitir? Ah, isso aí eu não sei, mas eu vou me informar. Não, erramos nessa decisão, ela aconteceu, eu tinha essa ideia aqui, mas eu acho que realmente conversando aqui... Mas não, o político quer passar uma imagem que ele é o cara mais inteligente do mundo, sendo que... Cara, eu conheço um monte de político que, cara, se eu olhar isso, fala, Pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem gente... A gente elegeu o Tiririca, o Tiririca foi eleito, cara. Mas ele é gênio. É. A gente que é... Pelo amor de Deus. Ah, o cara foi gênio. Cara, se eu me lançar candidato, eu acho que eu me elejo. Ah, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu não sei nada... Tu não vai ser eleito, mas vai ter outros candidatos do partido que tu estaria que seriam eleitos pelos votos que tu trouxe. Aí, ó, partido mais baita. Partido mais baita. Ah, cara, mas assim, ó. Esse tipo de coisa, eu realmente queria ver um debate em que tivesse duas pessoas que simplesmente elas prezam pelo respeito, elas têm a divergência de opinião, mas elas pudessem e mostrar, não, eu vou fazer isso. Tá, mas como? Porque o outro lado ele vai ter alguns argumentos. Cara, isso aí vai dar problema aqui. Isso vai dar problema. E deixa debater. E vamos conversar. E qual é o problema também que isso aí que me pega muito dos caras a concordar? Ah, sim. Eles não podem concordar hoje. Eles não podem. Tipo assim, se eu te passo uma pergunta no debate. Qual é o problema de falar? É, isso aí eu acho que pode... Eu posso fazer desse jeito. Por que que eu não posso, sabe, concordar com o cara? Isso que tu falou é exatamente um tapar a cara da sociedade. O cara tá dizendo assim, ó, em outras legendas, tu tá assistindo, sei lá, o Hilário tá assistindo a gente como eleitor e tal e tu assim, cara, foda-se os eleitores, eu vou discordar de ti só por causa disso, porque eu quero ganhar. Então eu não vou admitir o que é melhor pra ele. Foda-se o que é melhor pra Hilário. Eu não tô nem aí. Tu falou uma coisa que é boa, mas eu vou dizer que é ruim. Então, cara, é a pior coisa. É quem grita mais alto, né? O cara sabe que o outro tá falando um negócio que pode ser bom, mas não, tenho que discordar porque ele tá louco. Como é que eu vou concordar com esse cara? E tu nem tá fazendo campanha pro cara, tu tá, tipo, assumindo, cara. Eu acho que falta isso, falta humildade nos políticos. Assume, cara, que o cara pode ser melhor que tu. Eu acho que tem muito político bom. E o cara canta, é, eu quero o melhor pra minha população. E se o melhor pra tua população for o teu adversário? É, exato. Ou talvez vocês concordarem em algum ponto e falarem, cara, talvez eu vou adotar essa política aqui, mas ninguém tem como a gente admitir. É muito ego, cara. E quem sobra pra quem? Pra gente. E a outra coisa que eu vi agora, que eu achei meio... Eu não entendo, tá? Vá, não entendo. Só tô jogando porque eu vi que é... Tá cheio. Quando é que vai ser agora a eleição? Mudou, acho que é novembro, né? Novembro. E aí tu não pode falar, por exemplo, que é candidato a vereador. Mas tu pode falar que tu é pré-candidato a vereador. Tem um negócio assim. Tu viu isso? Não vi. Tu não pode postar nada que tu é candidato. Agora, pré-candidato, tu não pode começar a fazer campanha, mas tu pode dizer que tu é pré-candidato. Assim, eu gostaria de falar com alguém que entende. É, não. É só a minha dúvida. A gente já parla do pressuposto do quão ridículo é. Sim. Mas eu gostaria de ouvir alguém que entende pra poder falar assim, caralho, esse é o tipo de coisa que eu não imaginava e faz sentido. Sim, é isso. Na minha cabeça parece que a pessoa vai falar e fala, cara, que coisa estúpida. Por quê? Porque a gente já falou sobre as leis ridículas que existem nesse país. A gente falou sobre algumas. A, a, uma coisa, a lei do cachorro lá, que rodou muito, mas a manchete era, ah, o cachorro não pode latir. Porque é o que vai vender, não adianta, os caras colocam. Mas, na lei, tinha coisa que fazia sentido, que é perturbação e tal, de som alto, não sei o quê. Mas aí, o que ficou em foco foi a do cachorro, porque o jeito que foi escrito não fazia sentido essa parte, sabe? E eles aprovaram sem ler. Então, é um negócio assim, que tu fica, tu não entende e não vem ninguém te explica. Não, cara, tem uma lei. Ah, eu preciso procurar. Vamos fazer um só desse. Vamos, cara, sério. A lei, eu não sei se ela ainda está vigente, mas eu sei que ela foi aprovada e eu não lembro o ano, eu vou procurar depois. Mas, resumidamente, o que os caras fizeram? É a lei da preguiça ecológica. Os caras perceberam que, sei lá, não sei se é o IBAMA ou o órgão, mas em questão de crimes ambientais, a galera tinha um efetivo baixo no final de semana. Ou seja, os fiscais não trabalhavam no final de semana. Eles pensaram, cara, o que a gente vai fazer para a galera não fazer os crimes no final de semana? Eles elevaram a multa para quem, sei lá, cortasse árvores proibidas no final de semana. Falaram assim, não, agora a multa é de mil reais, porque final de semana o fiscal tem que descansar. Então, tipo, vamos criar... Cara, é o cúmulo, cara. É o cúmulo, cara. Tu pensa, não, não, não. Vamos tentar investir outras coisas. Não, vamos aumentar a multa, porque o cara que rouba... Meu Deus do céu, cara. A gente vai pensar, não, porra, cara, eu não quero ser pego no final de semana, né? Porra, que no final de semana é descansar. Não vou atrapalhar o fiscal que está descansando. Genial, cara. Tem uma aqui em Santa Catarina, que me mandaram também, que é uma cidade que tu não pode alimentar cachorro de rua. Cara, falaram hoje, falaram hoje no almoço sobre isso. Eu falei que eu queria pesquisar antes, porque eu não tinha visto... Eu acho que é, por aí. Mas tem essa lei, não pode alimentar cachorro de rua. Acho que cortaram agora, né? Ah, provavelmente, lógico. Não, mas quem é o imbecil pra colocar... Qual assim, ó? O que que a pessoa pensa? Tu tem que chegar pra pessoa e falar assim, ô imbecil? Vamos lá. Porque eu acho que na cabeça dele faz sentido. Mas é o tipo de coisa que tu fala assim, cara, vamos pensar um pouquinho antes. Fala com teus amigos. Quer dizer, não dá pra falar com os amigos, porque os amigos podiam falar... Ah, cara, vai lá. Fala lá, ô campeão. Tipo, ô, vai adorar a galera, vai curtir essa tua ideia. Que olha... Mas, cara, fala assim, o que que tu quer? Porque assim, ó, eu tentei pensar... Pô, o cara deve estar pensando o quê? Tem muito cachorro de rua. Beleza. Cara, investe em castração. Tem várias formas. O que que resolve tu proibir as pessoas de darem alimento pra um ser já vivo, pra um cachorro? Tipo, cara, tu tem que chegar pra pessoa e falar assim, tá, o que que é o teu problema? Vamos ver. Tá, o teu problema é esse? Vamos achar formas de resolver. Mas eu acho que o imbecil pensa, cara, se a galera parar de dar comida... Vai morrer. Os cachorros vão morrer ou eles não? Eles vão falar assim, cara, se a gente parar de dar comida, eu acho que os cachorros vão pensar, cara, eu acho que a gente precisa trabalhar, a gente vai estar pensando na evolução da espécie. Tipo, cara, o que que esse imbecil tá pensando, cara? É, cara, eu quero acelerar a evolução. O cara deve ter pensado, ô, sapiens, esquece. Não, acho que os cachorros vão pensar, cara, eu acho que eles evoluem. Não, cara, não pode, não pode. É, chega a ser hilário. Cara, você vai virar um bordão, você chega a ser hilário. Pra quem não sabe... Aí aparece hilário. E o imortal combate. Mas tem, cara, tem várias leis, assim, a gente pode depois falar sobre isso. Tem, cara, e não é só no Brasil, né, no mundo inteiro. Não, eu te mandei algumas pra gente falar sobre, que é... Cara, no Colorado, existe, isso é lei, o Estado disse que tu não pode coletar água da chuva porque a água pertence ao Estado. Nossa. Cara. Como, né, eu fico... Bom, eu realmente acho que a gente poderia fazer um episódio só falando sobre leis escrotas que existem, porque lei que não precisava. Exato. Tem muita coisa disso. Não, e o cara parar pra pensar nisso, né, tipo, eu tenho como uma ideia... É um projeto de lei, é o meu primeiro projeto de lei. Vou arrebentar, porque, ó, pô... Não, eles vão ver. Eles vão ver. Qual que é o teu projeto? Cara, não, não sei se fazer isso. Eu vou adorar, eu vou adorar, porque vai ter muita coisa estúpida pra gente falar. Tem uma lei nos Estados Unidos que é proibido, tu pode ser multado até 500 dólares se tu mandar entregar pizza na casa de uma outra pessoa e não avisar ela. Juro, juro por Deus. Juro, pode pesquisar. Existe quem que tá fazendo isso. Cara, assim, ó, eu entendo a lógica, assim, eu entendo por que que a pessoa pensou. De novo, o imbecil foi lá e pensou. Cara, na época não deveria ter internet, não deveria ter esse tipo de coisa. Os caras, ó, vou fazer uma pegadinha, vou mandar entregar uma pizza na casa do Irineu. Sim. O cara vai chegar, Irineu? 20 dólares. Paga. Eu te mandava a conta. Pra que nem te sair. O Irineu tentou me passar um trote. Interfonou aqui em casa, hoje, falando que era o Elias do açaí. E eu falei, foda-se, não ia descer pra buscar ele. Não, cagou pro atendente, pro entregador. Onde que eu vou pedir açaí pra me entregar aqui em casa? Cara, eu pensei muito no açaí. O açaí vai dar certo. É. É que não ia pedir, eu não sei. Não, mas eu não tinha pedido o açaí, mas ok. Não, mas o melhor é que eu fui na janela ali pra baixo e eu... Tava no meu carro. Eu fui óbvio. O pior trote do mundo. São Paulo, então tá a gente conversando lá, né? A gente tá olhando aí, então, beleza. O cara assim, o outro fazendo stories lá. Olha lá, o cara tentando me enganar. Seria melhor se tivesse câmera pra eu... Se eu tivesse acesso à câmera. Aí eu teria feito a minha versão. Porra, mas deu um 360, um 180 aqui no... Não, não. Foi demais. Ô, mas cara, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos falar sobre... Na verdade, pra quem tá ouvindo, antes de começar o nosso bate-papo, tu fez uma live rápida no Instagram. Sim. Do qual, até depois, se tu quiser, tu pode pegar e meter a live, não sei, de novo, algo assim, porque a galera que te mandou... Tu entrou no teu Instagram, mandou a galera seguir o perfil do O Sapiens Cast, no Instagram. Sim. E mandar um direct pra gente responder algumas perguntas. Isso. Então agora eu acho que a gente vai responder essas perguntas. É que como eles devem ter feito, eles não vão saber que a gente tá respondendo também, né? Não, mas eles vão ter que assistir pra ver a resposta. É isso que eu vou falar depois que a... Boa. E acabar aqui, ó. Mandaram lá perguntas, já tem, não? Tem, tem. Tem? Tem algumas aqui. É, vamos filtrar algumas aqui. Deve ter um monte de... Fala, meu querido! Não, isso vai ter. Nossa, os caras... Perdeu a audiência. Ó, tá com 3 mil visualizações a live lá no... Cássia. Teve seguidor, não? Teve. Teve? Ó, eles são as queridas, Ivão. Se tu não seguiu, segue aí, ó. Os queridos. Vamos ver. Tu tem aí o acesso? Eu tenho pergunta aqui. O Rafael aqui pergunta, quando você resolveu fazer stand-up? E quem foi a tua inspiração nessa vida de comedicão? Pô, ele já me elogiou tanto aqui, Rô. Foi bem isso, né? Quando que eu comecei? Eu comecei em... Meu, eu já respondi um monte de vezes isso, mas vou deixar aqui de conteúdo e vou postar no meu também. Porque eu comecei em... A maioria não sabe. A maioria nem sabe que eu faço stand-up. Porque a maioria do meu público só veio por causa dos vídeos ainda. Então eu comecei em 2015, por causa do Pretinho Básico. Fiz o concurso lá, participei que tava procurando um novo integrante pro Pretinho Básico. E aí eu mandei um vídeo, participei lá. E aí que eu comecei a... Lá eu tinha que fazer uma apresentação. Não era bem stand-up. Mas aí, quando eu fui ver, eu tava fazendo stand-up no palco. Aquilo lá era stand-up. Eu não fazia ideia do que era stand-up. Não, eu, tipo, sabia de assistir, assim. Já tinha assistido alguma coisa, mas de fazer. Eu tava fazendo stand-up sem saber que... E foi muito doido porque, cara... Eu já ouvi o Pretinho, era fã do Piante, dos caras lá. E aí, do nada, os caras estavam rindo de mim na plateia. Porque eles estavam julgando, né? E, meu, isso... Aí que eu senti a primeira vez, assim. Nossa, eu ouço o cara todos os dias, dou risada. E, do nada, eu tô fazendo eles dar risada comigo aqui no palco, sabe? Passou, assim... Foi doido na minha cabeça. Virou uma chave, assim. Que eu pensei, não, é isso que eu quero. Essa sensação de 2015, de estar no palco ali. A primeira vez que eu senti que me... Não, é isso que eu quero fazer. E aí, mal sabia eu que é muito difícil. E aí, estudei um monte. E agora eu tô fazendo aí bastante. Próxima pergunta. Eu gosto disso aqui. Me dá o teu... Deixa eu colocar. Se eu quero, na hora, eu estiver respondendo aqui. Eu quero filmar uma hora. Você tem uma inspiração aí, uma pessoa... Ah, é verdade, inspiração. Ah, da inspiração. Cara, quando eu comecei... Quando eu comecei, assim, era o... Eu acompanhava o Rafinha, né? Rafinha, o Diogo Portugal, nem se fala. Desde o começo aí, eu acompanhei. Mas era isso. Diogo Portugal, Rafinha. E aí, eu comecei a ver a galera gringa também. E o Léo Lins já tinha lançado o livro. Eu comecei... Comprei o livro dele e comecei a estudar pelo livro dele. Então, foi isso. Rafinha, o Danilo. Que foi a inspiração pra todo mundo aí. Como eu não sei inglês, né? Aí, depois, comecei a ter acesso ao conteúdo legendado. E aí, descobri também os caras sensacionais, assim, da gringa. Mas o primeiro mesmo que todo mundo fala que é real foi o Rafinha e Danilo e Diogo. Porque eram os caras que estavam na TV. A galera do CQC que explodiu. Eles que explodiram o stand-up por causa do CQC, né? A galera ia no show pra ver o Rafinha e o Danilo do CQC. O Oscar Filho também, galera. Então, a referência eram eles, viu? Mas antes de fazer, nessa época, antes de existir CQC, antes do meu lembro, eu acompanhava... Porra, era o Marcelo Mansfield, o tio Terceira e o Terceira e o Sam. O Mansfield, cara... É, aí eu já não... Tem até hoje um livro autografado por ele. Ele mandou mensagem ontem. Esse cara é excepcional. Uma pessoa que... Aham. Que lindo, já. Cara, que bicho legal, assim. A gente tinha show... Eu marquei três shows pra ele aqui. Sério? Aham. Ele voltou a fazer. Cara... E aí deu a pandemia. Mas tinha três shows marcados. E aí ele mandou mensagem essa semana ainda. Cara, se tu falar com ele, eu tenho... Depois eu até vou pegar o livro que eu tenho. Tá lá no escritório, eu acho. Que ele autografou pra mim. Merreca Christmas. Que era o Marcelo Taz, uma galera daí. Ele assinou o Carlos Fariello também. Que ele sabe bem quem era. Um amigo dele. Fazia os personagens. E tinha um outro cara que eles trouxeram. Que era, sei lá, o motorista deles. Que eu acho que se apresentou também. Que assinou o livro. Mas até eu não consigo identificar quem é. O motorista dele. Eu não sei. Sei lá, tem uma terceira pessoa que autografou. Eu não sei quem era. Foi na época que eles vieram pra Blumenau. Eu lembro que o Manso Ficou sempre falava. Cara, esse calor senegalês aqui da região. Até hoje. Ele veio pra... Ele... A gente marcou. A Factory ele ia fazer. Ele ia fazer na Factory. Pô, que demais. Cara, é muito legal, né? Eu fiz o Open Mike. Eu abri e foi lá que eu conheci. Cara, uma pessoa massa aqui. É, então... Daí ele falou... É... Tô louco pra chegar no Café Glória. Que ele lembrava ali do Hotel Glória. Ele falava... Ele fazia o... Café colonial. Eu lembro das botinhas ortopédicas, cara. Ele imitando o... Do condomínio... Ele tinha o... O seu merda, né? Que ele fazia. Isso, cara. Ele fazia aquilo. Ah, vinha aquela criancinha... Aquele tênis... Com aquela botinha ortopédica. Que parecia 2-1 no pé. Cara... Muito bom, muito bom, muito bom. Esse cara é outra pessoa boa também. É uma referência incrível. Referência e, de novo, uma pessoa querida, sabe? Assim, cara, uma pessoa legal. Que massa. O que mais? Próximo. Vamos lá. Tem gente perguntando das cidades aí. De quando é que vai corralar o próximo show em Criciúma. Ah, Criciúma eu... Para regressos, inclusive. Acho que teve cancelamento, né? Algo nesse sentido. É, não foi cancelado. Foi, né? A gente tá esperando aí... 750 lugares em Criciúma. Tava vendido. Eu ia abrir segunda sessão. É. E aí... Teve um cara que mandou uma mensagem maravilhosa. Esse dia que ele falou assim... Meu, ainda bem que eu comprei o teu show na planta, né? Agora já tá com 100 mil seguidor. Cara, eu achei incrível. Essa piada, com certeza, eu vou fazer lá. Ele falou, meu, agora com 100 mil, tu tá valendo muito. Vai tá 60 pau em ingresso. É genial, cara. Se tu morrer mesmo, eu vendo ticket valiosíssimo. E aí... Mas, cara, os teatros estão pra liberar agora. Acho que nas próximas semanas vai liberar pra fazer pelo menos 50, 40%. Então, a gente vai dividir pra fazer mais sessões, mas vamos pra Criciúma. Meu, o pessoal tá pedindo muito. Porque como eu voltei a fazer agora, aí eles estão nessa... Ô, tu voltou a fazer show. Mas é que os comedians é diferente do teatro, né? E existe cada cidade. Cada cidade tem a sua lei, suas restrições, né? Tem lugar que, por exemplo, tem um comedy na Serra Gaúcha, que é Farroupilha, que é... 20% tá liberada de plateia. E aí, 20%? Um comedy de 70 pessoas, tipo... E aí eles nem abriram ainda, porque é mais fácil deles fechar se eles abrirem e tomarem prejuízo do que, sabe? E aí, a Floripa já é 50%. Curitiba tava 50%. Então, é cada cidade uma regra. E aí, não tem como saber. Só que o teatro não foi liberado ainda. Agora, parece que no Rio de Janeiro liberaram cinema já e teatro. O cinema lá já tá 50%. Então, acaba respingando aqui. Vai frouxando, né? Tem o primeiro, o cara vai dando o passo e aí vai replicando nas outras cidades. Então, só tô no aguado, mas Criciúma tamo chegando. Gente, pergunta de Joinville. Teve, teve. Não, Joinville eu cheguei a... Tem bloqueado algum show, não? Não, não. Joinville eu fiz. Fiz duas sessões e... Mas estão pedindo pra voltar, né? E aí a gente vai... Eu quero gravar, cara, esse solo. E aí eu quero voltar com o solo novo. Mas antes eu vou rodar em todas as cidades aí com esse antigo. Mas o... O solo antigo eu vou gravar na Factory. Eu quero gravar na Factory. Isso é outra coisa. O Léo e o Kaiser e o Miro eu quero receber. Porque esses caras também são pessoas excepcionais. O lugar que... Desde o início apoiaram o projeto. O cara aí... Realmente. Não tinha nenhum bar que dava oportunidade. É, e a gente chegou a fazer lá pra sete pessoas, que nem a gente já falou. E eles sempre apoiaram. Tipo, não. É isso aí. Vamos trazendo a galera. E cara, tu não sabe o quanto eu fico feliz de tipo assim... A galera tá mandando mensagem. Quando é que vai ter Fábrica da Comédia? E tipo, pra eles, assim... E é a Fábrica da Comédia. Não é qual comediante vai estar. Eles não querem ver um cara famoso. Eles querem a Fábrica da Comédia. Cara, e com o ambiente ali aconchegante... É muito incrível. É muito incrível, cara. Ali, eu posso dizer de boca cheia que eu tô com muita saudade. Que massa, né? Um dia eu espero voltar a fazer stand-up. Daí um dia eu faço lá. Eu vou lendo aqui. Se não tiver um advogado lá... Não, tem umas que tu nem pergunta. Porque eles são os queridos. Mas eles mandam... Cabeça de cotonete. Ah, é? Cara... O cabeça pega, né? É que... Boca de caçada. É que nem adolescente, assim. Tipo, tu tem orgulho, mas... Mas eles passam o limite. Tem um espaço, tem um espaço. Cadê o tratamento do ozônio que tu fez? Aí, ó. Tá vendo? Aí. Tem isso aqui. Cidade, Glumenau. Vai ter Glumenau? Vai. Vai ter Santa Catarina inteira aí. Só esperar... Você já tem no Paraná? Vai ter logo pelo país. Pelo sul, pelo menos. Muito mais rápido. Eu fiz Goiânia, cara. Que abriu um comedy lá. Que aninho? Tinha feito antes da... Da pandemia. Da pandemia. O Guardians Comedy Club. O Max William lá. Que é um comediante. Foi abriu. Chegou um refrigerante. É, de verdade. Max Williams lá. Max Williams. Cara, é incrível assim. Meu, mas o clima é muito horrível assim. Pra gente que mora aqui. Meu, muitos... Eu tenho rinite. Meu, eu sofro muito com isso. Cheguei em Brasília. Pra ir pra Goiânia. A gente fez Brasília e Goiânia. E, meu, sofri, cara. Sofri muito assim. Tô uma antialérgica? Nada. Eu vou começar agora. Vou começar, né? Vou começar. Eu vou começar. Que a Marina fica falando. Por que tu não toma remédio? Não. Ah, cara. Quando eu vou ver, eu tô espirrando. Não é sempre. Mas é horrível. E aí, eu vou começar. Mas, cara. É sensacional, assim. É uma pena que tenha fechado ali Curitiba e comidas. Que o cara sente. Porque é pouco, né? Clube de comédia no Brasil. E aí, os que tem vão fechando. Putz, tu fica... Nossa, cabe isso logo pra... Tem que abrir mais, sabe? Tem muita cidade, assim. Logo vai abrir. Joinville, cara. É. Joinville é um lugar, assim, maravilhoso. Que tem que ter um comedy. Tipo, suporte. Claro. Olha o tamanho de Joinville. Quando abriu Floripa, já foi maravilhoso. Assim, o lugar... Tu não foi lá ainda, né? Não. Tem que ir lá. Lugar incrível, assim. Então, tem que abrir cada vez mais, assim. Porque a galera quer ir. Não quer ir só no teatro. É bom ter ali toda semana. Sim. Então, eu quero fazer o máximo lugar que eu conseguir. Santa Catarina mesmo. Meu. Animal. Vou picar. Merece mesmo. Tem uma interessante aqui que fala em que momento que tu conseguiu virar a chave. Deixar de trabalhar pra universidade, estender. E como foi a tua sensação no palco pra isso? Teve uma diferença? Ah. Pô, a gente tinha... É, a gente tem isso aí, né? Casou com a pergunta. Tu mandou pra ele. Não. Eu tava pensando porque vocês estavam falando... Tem que falar quem perguntou depois. Porque a gente tá fazendo a pergunta das pessoas, mas também não dá mérito pra quem mandou a pergunta, né? Vocês estavam falando de ter que fechar os locais, ou abrir novos locais, aí tu ia passar nessa pergunta, mas... Nossa, essa pergunta é muito boa. Ah, isso do virar a chave. Eu... Eu trabalhava com TI, né? Trabalhei nove anos com TI, mas faz só dois anos que eu larguei a TI. Tipo, eu tô cinco anos na comédia e trabalhei três anos com comédia e TI, sabe? Tá, vamos lá. Consegue botar em datas? Eu trabalhei de 2015 a 2018 com TI e comédia. Fazendo humor em paralelo. Fazendo humor, é. Só que, assim, o começo era tranquilo porque não tinha tanto show, né? E eu não produzia ainda. Produzia, assim, tentava uma noite ou outra, a gente tinha um grupo ainda, só que era um negócio... Ah, acho que tava todo mundo no hobby ainda, né? Porque tu não via, não enxergava ainda. Eu queria aquilo pra minha vida, mas eu pensei, ah, não, isso aí não dá dinheiro, sabe? Eu não vou conseguir viver disso. Porque era muito distante pra mim. E aí, eu continuei trabalhando com TI e produzindo. Daí comecei a produzir, comecei a produzir às noites. Na Factory foi uma noite, comecei a produzir. Só que tava tudo muito... Eu tava conseguindo conciliar, sabe? Eu fazia, fazia as noites e tal. Voltava pra casa de manhã. Geralmente o horário era das oito às seis. Então, eu conseguia. E como era, tipo, eu tava trabalhando ali no... Pra ter os quinze minutos, sabe? De comédia. Então, era tudo muito tranquilo. Tava na mão ali. Conseguia. O teu trabalho na TI ainda era muito operacional, assim. Era algo que, cara, tu fazia aquilo, não tinha bem feito, mas não tinha... Não, não, não. Não era o gerente e tal. E aí, eu fui fazendo, fazendo. Só que chegou uma hora que daí não... Quando eu comecei a produzir, Outros... Eu comecei a trazer a galera de São Paulo pra fazer aqui. Quando surgiu isso. Aí, não consegui mais, assim. Porque aí eu tinha que tá bem, né? Pra buscar o cara no aeroporto, tudo fazer. Porque é todo... Quem acha que, tipo, tu chega no bar e vê o cara ali no palco, mas tem tudo um trabalho por trás, sabe? Um mês antes o cara começa a trabalhar. Às vezes, dois meses antes. Quer vender ingresso e tal. E produção é muito difícil, cara. Tipo, te pega muito, assim. Aí, tu trabalha muito mentalmente, assim. O vender, sabe? Vender é muito difícil. É, mas então, assim, ó. Tu tava trabalhando... Tudo é, assim, ó. Eu vejo... É uma balança. Tu tava trabalhando pra pagar tuas contas, pra poder ter um meio de viver. E o humor tava ali, só que ele não pesava... Ele não tinha uma relevância ainda. Não. Só que daí, com o teu propósito era fazer o morto, já sabia que era aquilo que tu queria, mas não dava dinheiro. Sim. Tu achou essa forma de trazer os caras. Isso. É, daí eu comecei a produzir. Aí tu adicionou mais tempo, mas que ainda não dava tanto dinheiro quanto... Assim, tava começando a faltar tempo pra ti, e daí chegou perto de tu ter que fazer uma decisão. Isso. Acho que é... É isso, né? Exatamente isso. Chegou no momento de, tipo... Eu não... É assim... Tu tem que focar, sabe? Eu não consigo fazer duas coisas bem feitas. Sem dúvida. Eu acho que ninguém consegue, né? Tu tem que... Eu tinha que direcionar a minha energia, assim. E aí eu tava... Eu comecei a pecar na TI, assim, de tipo... E eu não gosto disso, cara. Tipo, eu era o profissional de TI e eu queria ser o melhor profissional de TI, sabe? Na minha área. Então, a partir do momento que eu comecei a... Não a... Não que eu larguei mão, só que eu comecei a cansar. Não dar tanta atenção. Nem pra um, nem pra outro. Chegava no show cansado. Aí eu pensei, não. Eu vou ter que... Daí eu fiz um planejamento pra... Que tem que fazer isso também. Tu não pode, né? Mas olha só. Porra, tu tava trazendo os caras de outras regiões que são os comediantes, assim, famosos. Pessoas que tu acompanha, tu... Tu idolatra os caras, vem pra cá. Tu ia abrir o show deles. É. Ou seja, tu precisava estar performando bem. Sim. Porque isso é parte do teu crescimento. É. E poder fazer uma moral com os caras. Então, isso começou a pesar também. Que é muita pressão. Além de tu produzir e vender à noite, tu... É... É muita cobrança. Tipo, tu tem que vender ingresso pra... Pra lotar o bar do cara. Então, é uma cobrança do dono do bar. Tu tem que vender ingresso pra impressionar o artista que tu tá trazendo pra te ter uma noite pra ele. Que tu não vai trazer o cara de São Paulo pra não ter o show. Sabe? E tu tem que... Além disso tudo, tu tem que subir no palco antes e impressionar a plateia e o cara que tá te dando a oportunidade pra abrir o show. Então, começou a ir trabalhar no outro dia. Sabe? De manhã cedo. Aí não deu mais, assim. Porque eu comecei a fazer um show meio longe também. Ia pra Curitiba, eu voltava pra trabalhar. Aí começou... E começou a pesar na balança de tipo, ah, eu não ganho tão bem na TI assim. Tipo, tava igualando o salário, né? Da produção e me matando. Eu sabia que tinha uma projeção que tu poderiasse se dedicasse mesmo. O teu ganho era muito maior. Foi quando virou pra eu ir pra São Paulo lá. Surgiu a ideia de eu ir pra São Paulo. É verdade. Começou a virar a minha chave, assim, pra... Pra me dedicar só à comédia. Tipo, eu conversei com a Marina, minha mulher, que ela sempre me apoiou muito, assim. Ela sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo, sabe? Eu sempre fui muito cagão com a parte financeira. Eu não curto conta, assim. Nunca gostei de ter conta. Então, sempre era ali. Tipo, tava certinho a reserva e tal. E aí foi... Quando eu senti que, não, se eu me dedicar 100% aqui, eu vou conseguir tirar o salário que eu tenho na TI e a minha comédia eu vou ganhar. E foi a melhor decisão da minha vida, assim. Porque, cara, foi nítido, assim. Foi questão de meses, assim, pra eu conseguir mais show, sabe? Começar a escrever mais e melhorar no palco. Aí era o que tu queria. O teu sonho, tu... Conseguia. Tu fez essa mudança, tu fez o... O virada de chave quando fez sentido. Tu tinha estabilidade e segurança pra fazer essa mudança. Foi a forma mais correta e sábia de se fazer, né? E agora tá tendo outra virada de chave que é o te produzir. Tipo, eu não vou mais produzir, sabe? Só vou... Porque não tem como me dedicar um solo e fazer show e produzir. É quase assim, vai enchendo as... O copo, assim, e tu, opa, começa a... Agora, isso aqui que é o que eu faço, que é o meu processo criativo, que é desenvolver, que é trazer alegria, que é a minha grande prioridade, ela me demandou tanto, tu vai tirando as coisas que te tiram isso. Ah, agora é produzir. Produzir, infelizmente, vou ter que abrir mão. Não dá mais. Tu tá entregando cada vez algo melhor. Tu tá fazendo isso porque tu quer entregar algo melhor pro teu público. Sim, é. Exatamente isso. Então é isso. Tu vai... Conforme tu vai crescendo, tu tem que... É decisão, né? Agora eu tô num... Só que assim, vai acabar surgindo coisa que tu vai optar também. É... Ah, surgiu um programa de TV, por exemplo. Ou um programa de rádio. Tu tem que ir sempre... É. Um podcast. Tu tem que tá... Vendo até que ponto isso vai influenciar na tua criação de conteúdo, que eu sempre boto em primeiro lugar. Porque é o meu vídeo que faz a pessoa ir pro teatro, né? E... E aí... O quanto isso vale a pena, né? Mas a partir do momento que isso atrapalha... Saúde! Saúde! A partir do momento que isso vai atrapalhar no teu show e na tua criação de conteúdo, já não vale a pena. Já vai pra baixo. Que massa. Ô, quem... Tu tem o nome das pessoas que mandaram a pergunta? Acho que é importante... Acabei de fechar, né? Finge os nomes. Tiago, Bruno... Elias do Açaí? A primeira pergunta foi... Rafael... Madruga Garcia... Olha aí, ó. Rafael Madruga Garcia. Tem o Alex Silveira, mandou. O... Branco, alguma coisa? O Branco. Max Tânia, também. Zilda, mandou. Ó, Zilda. Dona Zilda. Um abraço pra Dona Zilda. Dona Zilda. Ah, Zilda falou. Será que ela joga Zelda? Nossa Senhora. É a prima da Zelda. Foi as pessoas que eu passei e comentei. Tá bom. Quanto tempo a gente tá conversando? Uma e quarenta e cinco. Nossa. Porque assim, você poderia... A gente poderia ir muito mais longe, né? É, mas vão ter outros episódios aí, né? Então, eu acho que... Assim, ó. Se alguém se deu o trabalho de ouvir até o final, você te acompanha. Eu acho que é válido esses caras darem uma ideia. Eu acho que seria legal, seria um favor pra mim, também, e pra ti, de que eles dessem um feedback do que que eles acharam. Pode ser pra mim, pode ser pra ti, por onde eles quiserem, assim. De falar, olha, eu gostei da conversa, ou... Se não gostou de algo, fala também. E se gostaria que a gente fizesse isso talvez mais vezes. se falasse, cara, eu gostaria de ver vocês batendo papo sobre assuntos diversos, como a gente falou, falar sobre lei, ou sobre qualquer merda que a gente acha que seja relevante, que nos tornem humanos sapiens melhores. E que entreter. É, que a pessoa possa dar um pouco de risada, mas ao mesmo tempo que ela aprenda alguma coisa. Isso. Acho que isso seria legal a gente conseguir entregar. Isso. Comenta aqui embaixo, então, aí, o que tu achou. Deixa o teu like, o Rodrigo não sabe fazer isso, que é um velho... Deixa a tua curtidinha aí. E se inscreve no canal, que é muito importante isso. se inscrever no canal, que dá uma relevância aí para o podcast, cresce cada vez mais. E compartilha também, né? Manda aí para os teus amigos. Igual tu faz com o meu vídeo. Eu sei que tu faz, que eu estou bem, né? Manda aí para os teus amigos para crescer cada vez mais aí, que é um projeto que eu aposto muito. E vai dar certo, cada vez mais certo. E tem mais episódio aí, né? Tu viu o meu, gostou do meu, tem aí nutricionista... É, então, toda semana vai estar saindo... Toda quinta-feira vai estar saindo um episódio. Aham. Está no Spotify também, né? Está no Spotify também. Está no Apple também, né? Em todas as plataformas. Está em um monte de lugar. Está em um monte de lugar. É só procurar... O carro do som que passar na rua vai estar passando também. É, sigam lá no Instagram que toda vez que tem um novo tu avisa lá, né? Eu aviso lá, exatamente. Exatamente. Somos novos nas mídias sociais ainda, mas aos poucos a gente vai... Não, vai indo. Vai aprendendo. Meu, demorei para ter 100 inscritos, cara. Porra. Demorei mesmo. Não, a gente comemora cada inscrito. É, mas é, tem que ser. Cada vez que... Eu faço isso lá no... Se inscreve agora, aproveita. Se inscreve na planta. Se inscreve na planta. É, exatamente. Hoje bateu 40. Né, eu sempre comemoro lá os seguidores do Instagram, os inscritos do YouTube, os seguidores do Facebook, porque cada cenzinho, cada milzinho, né? É, cara. E é gente que tu impacta, gente que agrega, gente que está consumindo o teu conteúdo, que gosta de ti. É isso aí. Boa? Boa. Foi? Valeu aí, então, sapiens. Vamos, kirim! É, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, não? Daí dá uma panela. Dá tela azul no Hilário. Vamos, kirim! Valeu, sapiens! Valeu!